É, mudou bastante, mudou bastante. Não, não, o jogo é outro jogo. Tô fazendo bico, tô... O Dudu não vai abrir live? Vai. Tô online já, pô. Já tô online já. É que não notificou, chat. Pô, quando pula. Normal, normal. Ah, cara, tá muito ruim esse Godinho muito baixinho, cara. Eu não sei o que fazer. Tá, vou aumentar um pouco, calma. Badeu, agora deu, agora deu. Aumentou? Tá baixo ainda, Godinho. Ah, então eu não sei o que tu fizesse. Eu não fiz nada, Godinho. E tu? Bora. E agora? Obrigado, Evan. Agora deu uma melhorada. Não esquece de pegar comida ali, ó. É o que tem pra hoje. É, não. Agora melhorou, pô. Acho que o pessoal nem tá te ouvindo. Não esquece de pegar comida ali. Tá bom. Ei, nós temos que ir lá fazer... Clicar na máquina, Dudu. Fazer aquele espaço de onde? Vamos lá, vamo. Vamos. A lobo tá ali já, cara. Fecha a casa. Não, 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 não. Era com essa espada picante que matava ela, eu não lembro. Tem, tem com essa picante, tem com essa picante. Deixa eu até verificar de novo aqui, ó. Pera, pera, pera. Olha ali, olha ali. Isso, vai lá, vamo se matar. Vamo embora, Godinho. Vamo. Meu Deus, olha o tanto de vida que ela tem, cara. Mudaram e sai, sai, sai. Morreu. Deixa eu tanco, deixa eu tanco, deixa eu tanco, eu tanco, eu tanco ela. Vai, Godinho, vai que eu tô tancando. Vai, Godinho, salvo, salvo o Roma, salvo o Roma. Vem, Godinho, vem, Godinho. Salva que eu tô tancando ela, vai, salva, salva rápido. Ai, 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 eu tô tanco. Nossa, nossa. Obrigado, tá, Dudu. Tancou um monte, Dudu. Cara, ela tá muito forte, cara. Ô, ela tá... Ih, tu viu o tanto de vida que ela tem? Não, mas a vida amarela dela tava pouquinho, Roma. Tava menos da metade já. Meu Deus do céu, que bicho forte. Tá, eu vou ter que desistir e pegar minhas coisas. Ah, desistir também. Meu Deus, renascer, renascer. Renascer onde? Renascer, é só renascer, é só renascer. Obrigado, tá, Dudu? Obrigado, tá, Dudu? Boa, olha que vocês consertam a cama. Aqui, cara. Olha, boa, consertam a cama no outro mundo agora. Olha se vocês merecem o prêmio, cara. Olha. Onde eu tô, Dudu? Obrigado, tá? Pronto. Obrigado, Dudu. Dudu, obrigado, tá? De nada. Você é muito legal comigo, tá, Dudu? Cara, dá pra matar ela, mas é aquilo, hein? Às vezes eu acho que o Dudu não gosta de mim, cara. Sério, eu chego num ponto. Ela foi embora. Caramba, eu fui lhe contando. Sabe, anjo. Sabe, antonio? Ai, pega o Roma que eu tô tancando, ele disse. Eu tava tancando, mas ela virou a gente do nada? Cara, eu vou no nada, velho. Cheguei passando a mão na bunda dela, pô. Eu voltei embora depois dessa. Você viu a nega de ir pra tomar a lima? Ó o Godinho tá na água lá, ó. Pronto, já vai morrer. Morreu pra quem, cara? Para. Ó o Dudu. Tem um peixe aí, Godinho. É, o Godinho não sabe do peixe, cara. Tu não lembra do peixe? Lembro, lembro. Mas é que eu tava lá, eu não tinha pra onde ir, pô. Vamos lá fazer a missão, então. Ela tá ali, velho. Ou a gente mata ela, ela já viu, ela já viu. Eu vou ter que salvar o spot lá na cama, lá na cama, porque... Ó, voltou. Vocês são malucos, né, cara? Eu vou ter que ir pra casa agora. Ó, mas a Shrek já tá tirando tudo, ó. Tá menos da metade, ó. Ela vai morrer rapidinho, pô. Que isso? É por causa da katana do ficante. Pronto, sai fora. Nojeta. Já me levanta aqui. Já me levanta aqui. Já me levanta aqui que eu vou morrer pro Veneno. Que que é um tal de Hopes? Hopes. Hopes é o Dudu. Ah, então. É por isso que o Dudu morreu. Por quê? Acertaram a flecha dele. Mentira que o Godinho acertava. Foi o Veneno, foi o Veneno que matou, pô. Foi o Veneno que matou. Ah, mas eu acertei a flecha, pô. Flecha de Veneno? Não, eu acertei uma flecha de... Deu pra ver a vida desse na hora. O cara é muito bruta, ela, véi. Porque aqui, se quebrar a katana, ferrou. Boa noite, Ney. Vou salvar aqui o... Porque olha o material usado pra consertar ela aí, já. Eu não lembro o que que conserta a katana. Porque a katana... Tu viu como dá dano nela? Tem, sim. Ah, aperta com o botão direito, não. Vai reparar. Vai aparecer. Ah, pô, ela tá embaixo. Reparar. Precisa de cola de reparo. Cola de... Ah, agora mudou. Como é que faz a cola de reparo? Tem que ter o moedor. Não, não é o moedor. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. A gente não tem aqui, tá na outra casa, né? É, tá lá na outra casa. Ah, vamos lá passar o moedor. Não, mas a gente tem que fazer o moedor aqui. Ah, é aqui, é aqui. Não, não, não. Acho que é esse aqui, ó. Faz muita coisa pra fazer? Não, tem tudo aqui. Ah, por que que não puxou o tomático então essa merda? Caminho. Ó, Godinho, nós ia começar de novo, Godinho. Mas aí, quando a gente entrou aqui, que a gente tem tudo aqui, Godinho, não dá não. Não, aqui é bom, aqui é bom. Não, aí foi... Foi quantas horas pra fazer isso aqui? Uns 80, cara? Não sei se foi... Não dá pra fazer outra? Cara, até dá, mas eu não sei se dá. Deixa eu ver. Cadê os negócios da lagarta, cara? A minha tá upada, né? Cadê? O Dudu tá... Cadê o resíduo, cara, né? Acho que a gente tem mais, velho. Aqui, achei. Nem tem a katana mais aqui de fogo, cara. Não tem mais. Não tem. Não tem sim, pô. Não tem? Olha aí a receita. Eita, mas é lá embaixo, né? Não tem mais. Calma, não é aqui que faz. Não tem, cara. Ah, aqui, ó. É no moedor, eu acho, cara. Põe no espremedor de cola. Ah, sim. Lá não é que é, velho. Ué, não... Será que eles tiraram do jogo? Cadê as level 3? Então, não, tem uma tal de... Só tem arma branca? Só arma branca que é arco. Oi? Rapieira de mosquitos tigre. Não é essa aí? Não, pô. Isso aqui é... O nome da minha é... Porta de fibra... Car... Carvana picante. Vê se tu acha aí. Não, não tem, não tem. Sim, não tem. Mas essa daí não foi aquela que tu achou... Enterrada lá na... Lá em cima, no negócio? Porta de fibra... Não, mas a gente pegou a receita. Entendeu? Não faz cola de reparo aqui, Dudu? Não, não é, não. Outro, eu tô construindo ele só um pouquinho. Tá, e qual é aquela que faz upgrade? Que eu não lembro. Você pegar ferrugem agora? Sério mesmo? Tem. Eu não sentava ferrugem. Acorda. Agora lascou. E flecha? Tem muita flecha que vocês vêm não. Tá, tinha um negócio. Flecha... Ah, mas flecha dá pra fazer. Botou no servo antigo? Sim. Equipar, reparar. Aqui, ó, Roma. Aqui, achei aqui. A cola de reparo faz aqui, ó. E tem item pra fazer? Tem, tem. Só deixa eu botar perto dos boogues. Isso. Ah, mó. Ficou bom aí, hein, Dudu? Como? Calma que eu tô arrumando. Ah, faz doidão aqui, Godinho. Falador. Falador. Ó, dá pra fazer um monte. Só dá pra fazer cola de reparo. Ah, porque a gente tem um monte de ingrediente. É que esse aqui é feito só pra cola, pô. Calma, Dudu. É mesmo, e não tem sobrado, cara. Tá abrindo só pro Savela, então. O nosso bagulho tá muito bom. Eu já vim me tirar pra louco já, Godinho. Ah, não, não. Tu quer tomar ele, né, Godinho? Ei, ei. Tá muito bom. Ei, não tinha esse negócio de colante, né? Não tinha, não tinha. Não tinha, não tinha. Só, 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 só. Ele é movimento. Ele é movimento, velho. Ó, Godinho. Olha que é um monte de gostosinho, fazia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma, peraí, peraí. Pega aí, pega isso aqui. Pega as flechas aí. Oi, Dudu. Tevei de perto isso aqui. O Godinho não tremei aqui, Léo, só. Olha lá, Dudu. Oi, Dudu. Oi, Dudu, sabe o que o Godinho mandou pra mim no WhatsApp? Ah, pronto. Eu quero ser o espremedor de cola, só que em mim. Olha aqui, olha aqui. Ai, 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 cara. Ai, meu Deus. E qual era aquela bancada de... 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 De der o pivete na arma. Aqui, ó. Testamento de metalurgia aqui, ó. Ah, de metalurgia, tá aqui, ó. Eu tava procurando ela, não achei. Tá tão usando agora. Nossa, joia azeda, joia de menta, gota azeda. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se dá pra dar um upgrade. Criar aqui armas. Ah, joia poderosa. Deixa eu ver se dá pra criar joia poderosa. O boneco do Dudu pra mim parece que tá voando, cara. Pois é, cadê a... Jóia... Jóia poderosa? Gota poderosa. Mas tem mais, ó, a catana de fogo? Não tem mais, cara. Ó, tem a massa de sal e a massa de menta. Ô, não tem mais a catana de fogo? Será que não vai dar mais pra fazer? Eu acho que a gente vai ter que pegar caravão pra desbloquear ela de novo. Ou pode ser que mudou a quest, né? É, pode ser, pode ser. Tá, deixa eu ver como é que repara também o arco. Deixa eu ver se é cola. Já vou ter que levar cola. Reparar. É, cola, tá de boa. A gente tem muita cola, velho. Tem muita parte de inseto pra usar aqui. Tá, uma coisa que tem que ver agora... Boa noite, Vélvis. É, a gente já vai sair de manhã. Mas não é isso. O que a gente tem que ver agora é o seguinte. Ó, a gente tem que pegar essas coisas pra acabar esse forno. Mas não é isso. Como é que tá minha armadura? Cadê minha espada, hein? O foda é que pra reparar as coisas da armadura, cara... É outra coisa, cara. É outra... Nojo ali. Cadê minha espada? Tá, eu vou levar a cola. Ô, Godinho. Se tu apertar N na casa, Godinho... Ah? Vai tudo que tu tem... Que tá nos baús, vai direto pra todos os baús. Não precisa mais nos baús. Ah, sério, mano? Só aperta N na casa. Aperta N aí, aperta N. Tudo que tu... É, vai tudo pro... Não, não, não. Tipo assim, se tu tiver mato, corda... Ah, coisa de igual ali, entendeu? Isso, se tudo que for igual vai pros baús. Não, o jogo tá animal, cara. Boa noite, Laerte. Tem uma pelude pra gente analisar aqui, hein? Caramba, só o Roma tem a... A Katana. E bate, hein? Tem que fazer... O Godinho vai ser o tanque, não? Pô, Dudu, deixa eu pegar a amadura do ponte. Eu já tenho escudo aqui. Tem outro ponte aqui, Dudu. Ó o Godinho bugado pra mim, cara. Tá pedalando. Isso também, tá pedalando no ar? É. Eu também, eu também, enquanto tá pedalando no ar, velho. Ué? Ué? Deixa eu ver se tem um escudo novo pra nós fazer aqui, Tivei. Aí a hora que eles lançar agora o definitivo, vai mudar, vai ficar bom essas coisas. Sim, sim. O problema é o seguinte, cara. O problema é que demora muito pra sair a cola ali. Tem que deixar fazendo e... Besta do boi negro. Tem coisa, muita coisa nova aí, cara. Tem, cara. Ah, não tem escudo novo? Êêêê. Ó. Ah, lembrei. O bagulho do molar. Onde que é o negócio do molar? Eu quero fazer aquela rapieira de mosquito e tigre. Voltou os molars de novo, mas eu não lembro onde que usa eles. Lembra ou não? É lá no computador, né? É, lá na estação, né? Então nós vamos ter que ir lá. É aqui do lado, né? Vamo lá, vamo lá. Vamo começar a fazer as missões de novo. Vamo, vamo. Vamo. Coisa chata, Sérgio. Eu não gostei dessa... Do quê? Dessa neblina aí. Não é questionar neblina, né? Motion blur. Talvez. Vamo embora. Vamo embora. A tocha de carvão ainda funciona, mas a gente tem pouco carvão. Depois tem que ir lá buscar. Vamo embora. Eu tenho uma. Dura uma vida essa tocha de carvão. Eu tenho uma. Deixa eu ver uma indo na frente. Eu vou reporar a minha... Essa aqui, né? Minha armadura que tá quase quebrando. Não, Laerte. Só no Facebook, cara. A dura tá quebrando aqui. Abandonei a roxa, cara. Não dá. Lá é muita taxa. Muito encargo, entendeu? Lá a pessoa vira apoiador. Pra tu entender, de 10 reais sobra 90 centavos pra mim. 80 centavos. Aí não vale a pena. A galera acha que tá ajudando os streamers e não tá. Tá ajudando a plataforma. Boa noite, Jorge. Sem contar que é muita propaganda. Olha, falando isso, alguém virou sub. Agora foi o... O que foi? Luana de Jesus, número 58. Obrigado, Luana. Boa noite, Jorge. Não, a propaganda tá poleira lá, cara. Tá poleira. Não, essa não. Essa é outra, Alisson. Essa é uma que a gente já tem muito tempo, cara. A gente tem mais de 100 horas pra chegar aqui, véi. Só que a gente vai ter que fazer toda a campanha, entendeu? Mas a galera ficou feliz. Tinha muita... Quente, Jorge. Quem que acompanhou essa série lá atrás? Quem que acompanhou a gente chegar aqui? Como é que usa o negócio mesmo quando voa? Shift. Shift. Obrigado, Luana. Tem que tá equipando. Ó, Godinho, o jogo tá muito mais bonito. Olha a textura do jogo agora, Godinho. Tá, tá. Tá bem mais... Tá polido. Boa noite, Júlio. Sério, Felipe Brito. Legal, mano. Tá, cadê a casa antiga? Casa antiga. A gente chega ali no computador. É que tinha um computador aqui atrás, né? Na árvore, mano. Não, não é o computador. A gente chega naquela coisa grande. Tem que começar o jogo... É, fazer a missão do jogo de novo. É, a história resetou. É, a história resetou. Isso, isso. Ah, tá fácil. Ah, mas fácil não tá, mas pelo menos é divertido, né? Ah, pelo menos a gente já sabe o que tem que fazer de novo. Pensa positivo, pelo menos a gente já tem as armas. Então. Martelo 3... Vou falar nisso, eu nem sei o que que repara o martelo 3, o machado 3, deixa eu ver. Reparar. Percevejo, cola... Um martelo, um martelo é cola de reparo. Ou se não dá pra ver. Não, o meu não é cola de reparo, não. Vou começar aqui, hein. Posso? Pode, pode começar. Ó de noite, que bonito, cara. Ó de noite, que bonito, cara. Nada aconteceu. Calma, calma, calma. Eu vou derrubar aqui. Vou derrubar lá. Depois de todo esse build-up, esse grande computador misterioso não faz nada. Deu. Deu. Agora vamos lá naquela caverninha lá. Na minha experiência, isso é 99% do que usar um computador é tudo sobre. Vai lá, Dudu. Vai lá que eu só vou ativar um negócio aqui. Ah, tá indo pro computador pra pegar o meu lá também? Frente com uma aranha, que seja um avião. Cadê aquele bagulho, cara? Eu abri a mão do que, cara? Cadê a estação? Onde o Dudu tá indo? Aqui, ativar o laser, pô. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá indo aí naquela da... É, eu tô indo até o laser, é isso. Eu sabia o que o Romo falou, que eu não tava não tinha aberto a mão. Do que? Acompanhando a live, enquanto projeto uma casa, noite de trabalho. Sério, Crisanto, o que que tu faz da vida? Romo, o Godinho abriu a mão? Abriu, cara. Mas o Godinho agora vai jogar o Black for Blue, do que nós também. Abriu a mão do que, cara? Porque antes perguntaram se eu ia jogar. Eu falei assim, o Godinho não vai jogar porque ele vai ter que pagar Game Pass. Mas eu acho que ele não vai jogar, foi o que eu falei. Ah, é mentira, cara. Falei, falei. Que pecado, Romo. Aí o pessoal se comoveu, fez uma vaquinha de 500 reais. Eu recebi. Foi. Ah, é? É. Obrigado, tá, Romo. Ok. Eu só queria avisar que ele não repassou o dinheiro. Ninguém falou nada. Não falou não, tu falou que ia fazer vaquinha, não que ia fazer repasse. Tremor detectado. Ah, Dudu, tu não apertou o botão, Dudu, apertou. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Ah, eu vim aqui limpar o... O cabo dos bichos. Ó a casa antiga, que massa, cara. Não sabe disso não, sabe, Jean-Carlo? Esse jogo é muito bom. Caramba, ó a casinha lá. Eu explodir a casa, vai. Vou pegar agora. Pum. Imagina, deixa a casa grande. Você quer arrumar o jogo assim? Boa, Laerte. Essa eu não conheci. Vou falar pra minha mulher. Oi, ô Godinho. Obrigado, Laerte. Obrigado pelo pix. Ô, Godinho. Hum? Sabe por que a galinha bateu com a cabeça na parede? Por quê? Pra ficar com o galo. Quer barrir? Godinho, até cedo pode ser. Ai, meu Deus. Ria aí, ria aí. Ô, Godinho. Quem é Deus, cara? O Laerte mandou o pix pra contar pra nós, Laerte. E aí, Godinho? Obrigado, Laerte. Obrigado, mano. O Roma vai repassar, tá? A piada foi muito boa. Obrigado, tá? O terminal baixo tá offline, Dudu, Godinho. Nós temos que ir lá. É, vai ter que amassar na história. Vamos lá falar com o Burgo. Bora. E aí, pessoal? Bora, Godinho. Bora, Godinho. Bora, Godinho. Ah, eu não gosto do Dudu. Dudu estuda o game. É, é. Abateu o nome dos personagens e tudo, cara. Que isso, cara? Ué, vocês não lembram? Não. Aí, é tenso. Dudu, não lembro nem o que eu comi, Dudu. Você lembra de um personagem 70 dias atrás, Dudu. Ah, o jogo tá muito bom, cara. Por que que tá marcado o saiva? Tá aparecendo saiva pra mim quando eu passo. Porque é um negócio da saiva lá, pô. Não, agora eu não posso... Mas tá se mexendo, tá se mexendo nessa porcaria. Olha lá, tá se mexendo, Godinho. O ícone da saiva, ó. Tá se mexendo, ó. Por que que é essa, cara? Ó. Sei lá. Tá se mexendo, velho. O ícone. Para de se mexer, caramba. Tem que criar uma tocha, cara. Calma aí, criar. O que fica mudando de lugar, velho? É a missão, cara. Ah, cria uma tocha por isso. É, mas não tem. Deixa eu criar a tocha. Tem que criar na casa, não tem recurso. Eu não vou ficar catando. Tó, cria a tocha. Cria, cria isso. Eu vou criar, mas eu vou destruir ela também. Não dá nada. Criou, Dudu? Não tem. Eu não tenho, não consigo também. Depois eu faço. Vocês vão embora. Ninguém tem recurso, cara. Um ramo. Já reparou a katana? Não. Eu tenho a cola, mas ainda não, porque... Ainda tem bastante vida ela. Ó, aqui tem um formigueiro. Não valeu pra negar se tá agora o recurso. Ah, tá doido. Vamos ver se é forte. Cara, essa katana é boa, cara. Não sei bem o que eu matei a formiga. Foi só pra dar maldade mesmo, hein. Ser humano é imbuído das trevas mesmo, hein. Não tinha o que fazer. E aqui, cara. Fica aparecendo a seiva quando... Alguma coisa que o Dudu fez, cara. É que tem que pegar a seiva pra criar com a tocha. Ah, tocha. Agora foi, ó. Completei a missão. Não, eu queria uma tocha. E a tocha? Foi. Foi, foi. Boa. Alguém quer a tocha aí, agora, pá? Caramba, o jogo tá muito mais fácil. Na época que nós jogamos, não tinha isso. Não. Boa noite, Washington. Investigue... Aí ficou usando o Carvalho, tá. É aqui na... Aqui no caralho, né? É aqui no caralho, aqui, ó. Vambora. Cara, esse jogo é legal, cara. Parece que não, mano, que já tá ficando de nível. Primeiro jogo que eu não me arrepito ter jogado antes, porque... Cara, é muito bom, cara. Não, não tem não sei como o jogo tá bonito, cara. Bora o laboratório. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Meu Deus, agora que ele fala a toria de novo, duas horas. Vambora, vambora. Agora dá pra entender, né? Meu Deus, tem duas lobas ali dentro. É, não é ali não, acho que não é pra eu ir não. Ah, o nosso radar já tá funcionando, eu acho. Que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Olha, olha, olha pequenininha. Olha, pequenininha, mata tudo e tudo. Mata pequenininho e tudo. É, mata. Toma, então. Ah, o nosso radar já tá funcionando, porque a gente já liberou o radar de recurso. Só que como a gente não achou ferrugem ainda, eu queria saber onde tá o ferrugem. Mas tem que achar um. Aquele dente que tava ali, a gente já pegou de certo, né? Ou não? Eu acho que o molar de ouro voltaram pro local. Tem que dar uma olhadinha, sim. André Luiz, salve André. Obrigado pela estrela, mano. Mais firme pra nós. Pessoal, clicar nas estrelas, ver se não tem estrela grátis, o pessoal do Dudu também. Dá uma olhadinha, não deixa dinheiro pro Facebook, não. Dá uma olhadinha. Coisa pra analisar? Não. Oh, ainda nos bloqueou ferrugem, não. Valeu, André. Salve, Andrezão. Ah, tudo de novo isso aqui. A picadura do doutor que não sei o quê. Tem um superchip para a gente tentar crescer de novo. Pronto. Passei tudo. Deixa eu ver se abre a porta. Até a próxima. Usa o scanner lá. Sério? A disco a live terminou? Não é possível. Boa. Agora sim, hein. Complete o marcador. Isso aqui, cria a caneleira de aninha. Isso aqui é para o Godinho fazer. Ah, está aqui. Tem 21 pontos. Agora deixa eu ver o que eu vou botar. Esse tanque é o molário de ouro. Vigou o máximo? É, não está aqui. Vigotamento de fome e sede. Máximo de mutação ativa. É só para a minha família. Tá? Botar a tremutação. Oh, caramba. Vai ter que achar mais dente, cara. Está se exibindo para a máquina? Tá. Tá aí, a mutação coloca onde? Que eu não lembro. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Condição, é condição, é condição, condição. Condição, é condição. Agora cabe três, hein. Eu estou com a condição. Mestre da lâmina. A arte da lâmina, somente em precipitar, aprendeu exatamente como cortar. Combo de ataque com espada, tem chance de reduzir o custo de vigor, tá? Sua proporção de carga para o tamanho de outro mundo. Mais saúde máxima. Aí tem aqui. Você mais vigor. Está me tímido. Mais defesa de queda, umidade, defesa contra a formiga, mais dano da formiga. Velocidade colheita de pedra. Super vigor, menos exaustão. Ah, tá, mais... Adolescente seriano. Mais velocidade de renascimento. Resistência ao gás. Ah, tem gás agora, hein. Mais rápido, mais... Onde vai isso aqui, vai. Nossa, agora eu não canto... Não canso mais, ó. Vambora. Vambora. O que eu entendi agora é encontrar todos os superchips e é isso. Vambora. Agora começou. Tem que fazer a caneleira dos bagulhos ali. É, tem isso ainda. Tu foi lá ver se o dente estava lá, Dudu? Fui, fui. Não está. Não está? Não está. Será que o que a gente coletou já foi? Pois é, aí eu não sei. Os brancos, os de dente. Estou usando três condição boas aqui. Escravo um, escravo dois, escravo três. Carregar, coletar e trabalhar. Tá bom. Deixa eu ver aqui, calma aí. O que eu posso botar aqui? Deixa eu ver se tem aqui. Supervigora. Ali. Pô, tinha um dente aqui embaixo do... Era embaixo da caixa? Da minha rapidez também. Esses dentes, acho que não sumiram tudo, porque nós estamos tudo com eles, não estamos? Não sei. Os dourados, eu não sei o que aconteceu com eles. Não, os dourados... Pois é, mas... Os dourados é o da equipe ali, pô. Os dourados mantêm, então? Não, mas os dourados ali está zerado, cara. Tem que pegar os dourados. Tem um dourado lá dentro, Dudu. Não tem, eu já olhei, pô. Já olhei, não tem nada, não. Então, mas é. Mas o dourado, eu acho que foi para a equipe inteira, não foi? Tá, mas não está ativo nada. Não, é, não está ativo. Ah, mano, sério? Que merda, hein? Tá, então é o seguinte. A gente tem que ir lá no chip. Onde que era o chip? Era aqui, né? É lá naquela árvore grandona, lá na que pegava o couro de baga. Botei a rota, é lá onde está piscando o bonequinho, cadê? Bora. Lá, ó. Vamos lá, então. Estou contigo, estou contigo. Hoje o robô paga a gente, hein? Hoje a nossa vingança. Não, mas não está, tu viu, Alessandro? Não está embaixo da latinha. Pegou a emissão do computador? Peguei. Bora. Ó. Fala, alert. Ok, vamos embora. Ih, caramba, cuida para cerveja. Vamos ver agora. Eu não lembro qual é que era o ponto fraco desse, não, gente? Ai, 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 é gás? Não, está com a máscara de gás? Meu Deus. Não, percebeja aqui, cara. Olha o efeito do percebejo. Pronto. Matei, Dudu, matei. O Dudu estava com a máscara? Estava. Pô, nem tem máscara de gás, cara. Não, porque acabasse de jogar o negócio que queria fora, né? No chão ali. O que? Nariz do gorgulho? É o nariz do gorgulho que é a máscara. Ah, mas tem um monte lá na base. Tem um monte lá na base. Percebe de mosca. Precisa de pele e percebejo. Bora. Vamos embora. Vamos lá. Eu não pretendo passar no gás, cara. Onde a gente... Não, eu não sei por que tinha gás aqui hoje. Era o percebejo só, pô. Não sei por que ele estava aqui. É o percebejo, pô. Pois é. Ih, tinha um aqui. Perdido. Vamos lá, pô. Bora. Come, né, cara? Aqui tem acro. Vamos lá, vamos lá. Que merda, hein? Vou contar na história. O objetivo aqui é voltar para casa. Com o tamanho normal, né? Mudou muito, né? Não, mudou muito, cara. Jogando mesmo que se sente. Será que não vai crescer? Será que não vai crescer agora? Ah, final do jogo, né? Tomara. Não sei por que. Ah, o jogo continua com a gente grande, imagina. É? Não, assim, não. Mosquito, mosquito. Ô, tigre, mosquito, tigre. Ei, meu Deus. Eu estou aqui, ó. Eu só estou aqui, ó. Só não, só não... Ah, não, mosquito é normal esse aqui. É normal, é normal. Tem uma arma que dá dano no mosquito. Qual que é? Eu acho que é a minha. Deixa eu ver. Ai, se mexe muito, hein, cara? De ferrar. Boa, Dudu. Boa, Dudu. Tancou bem a flecha. Peguei, peguei os pedaços do bicho. Desculpa, tá? Mas de novo? De novo, Dudu. Dane, Bruce. Mande flecha no caminho aqui. Eu só tenho nove flechas. Vou dropar a flecha aqui. Eu dropei aqui. Cacete. É, mais aqui eu dropo. Estou droppando umas aí. Bora, bora. Vou pegar essas pedras, foda-se. Começou de novo, não. Continuou a mesma campanha de antigamente, cara. Bora. É. Porque a gente tem que fazer missão igual, então a diferença é que a gente vai fazer. Mas tem nossas coisas, não. A gente trabalhava muito para ter isso aqui, cara. É muito rolê. Isso parece muito bom. Tem outro aí, Dudu. Ah, qual foi, mosquito? Onde? Ei, ô, Godin, vem cá, Godin. Mano, é uma larva. Foi, 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 foi. Vamos ver se não precisa. Acho que o mosquito já vazou. O mosquito foi embora. Bora, vamo olhar. Vamo, bora, bora. Era ali mesmo, onde que eu marquei? Vou ter que dar a volta pela direita aqui, ó. Mas tem que passar pelo canto aí. Ah, que a gente tá vindo por outro lugar, né? Sim, sim. A gente meio que foi reto tem vez de dar a volta lá. Cara, esse jogo é muito bom. Agachadinho, não dá? Não, não é aí, né, Godin. Que agachadinho, hein? Agachadinho, não dá? Ó, Godin, aqui é aquele lance da Ibaga, lembra? Sim. Vocês não querem ir pela sirolesa ou pelo caminho direto? É que eu vou precisar pegar um dente de leão aí, Dudu. Com o Dudu. Ok. Ok. Ó, Joaninha. Peraí, peraí. Tem que matar a Joaninha. Como é que é que mata? Mas eu não lembro qual é a arma que é fraca pra Joaninha. Vamos descobrir agora. Isso vai no Godin. Isso. Isso aqui é minha, eu não fiz nada pra ti. Sai. É o Dudu que mata a Joaninha. Dudu que tem que parar pra matar. Eu acho que é. Era isso, né? Qual que era a arma que era fraca? É, não sei, Dudu. Amassa, amassa, amassa. Tonteou, tonteou, passou. Sério que mataram a Joaninha, cara? Tem que fazer a caneleira, né? Tem que fazer a caneleira, então. Ó, dados, fraquezas, fresco, 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 fresco. É, mas é por aqui, ó. Vai querer levar a baga, não? Por que que eu tô com a tocha acesa? Precisa da baga, mas aí precisa da baga. Vamos por aqui, ó. A gente tem que passar pelas cirurgias. Bora. Peraí, peraí que eu tenho que pegar essa baga aqui, Dudu. Ah, mas não tá aberto nosso laboratório ali, a porta? Não sei, eu acho que não, né? Porque ele zerou a história. Não, não, vai. Tá tudo fechado. Zerou a história. 10 azeite pro pulgão. Eu quero saber como é que arruma a katana agora. Bom, é só voltar a reparar, velho. Não, não, não. Como é que acha a receita? Pra criar, pô. Ah, pra criar. Tem que descobrir como é que queria agora. Aí entra alguém na live. Ah, eu quero a katana. Como é que pega? Ah, então. Então, como é que eu vou te explicar? É, não sabemos também. Apareceu no meu inventário. Olha que bonito. Os raios de sol no meio das folhas. Como eu vou levar esse bagulho de... Deixa que eu pego. Quebra que eu pego. Eu tenho que pegar um monte. Ah, tem um monte aí. Vamos levar o... Já vamos catar os cores de baga pra levar já. Depois a gente precisar... Pra criar armadura ou reparar nessa armadura. Não precisa voltar aqui, entendeu? Não pode perder comida. Não pode perder comida. Não pode perder comida. Eu vou lá em cima derrubando as bagas lá. Eu vou dir... Se bem que dá pra derrubar no arco, né? Não tem como mirar com o arco? Como é que mira? É só atirar? É só atirar. É só atirar. Ah, mas... Tá um deus nesse jogo. Aí, ó. Eita. Tum, 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 tum. Pobadinho, se tu pegar a flecha aí, me devolve a minha flecha, tá? Tá. Eu só tenho oito, eu acho. Ah, não. Tá aqui, ó, pô. Os moleros dourados. Acabei de ver aqui, ó. Quanto ficaram salvos. Ficaram salvos? É, sim, sim, sim. Não, não tá salvo. Já tá, você já foi utilizado, já. Três em tamanho máximo. E consumíveis, recursos. Ah, já tá ativo. Sim, já tá ativo, já. Não perdemos não. É o que eu disse, mas eu não entendo nada. O jogo é bom? Não, é porque o... O jogo é resenha, cara. É, o que ele disse em mim, né? É. Foi isso que eu disse. O quê? Já tava ali, mas daí eu não entendo nada, porque assim, então tô errado. Não estudei, né? Não fiz faculdade, pá. Não estudei o jogo, né? Vambora. Vambora, então. Crianças caem junto. Olha as bagas. Vão querer mais bagas? Tô derrubando mais aí, cara. Cadê o Godinho? O Godinho tá aqui comigo, cara. O Godinho é que nem aquela frase assim, onde você for, eu estarei lá. Eu olho pra trás. Tá aqui com o lado de mim, olha aí, cara, hein? Ah, nós tamo uma corda e tu tá puxando, tá ligado? Eu pareço um gêmeo sem ameixa, cara. Tá louco. Ô, Dudu. Vambora, Dudu. Vambora que... Ó, ó, aranha. Tem medo de aranha. Ó, tem uma gota de refri aqui em cima, não tem? Não. Já tomaram. Ó, aranha vai atrás do Roma. Ó, agora foi em mim, foi em mim. Tchau. Tchau, tchau, Paty. Tchau, Paty. Tudo meu. Pessoal, não esquece de deixar o like, hein? E quem tiver Teco Teco, me segue lá no Teco Teco, porque a gente precisa de mil lá pra nós fazer o nosso projeto do cassino, cara. Eu acho que aquela plataforma vai perder muita gente, Godinho, ali, cortando Pampan, velho. Sensações? Aquela plataforma vai perder muita gente, Godinho. Vai. Vai todo mundo sair dali, cara. Vai sobrar nada. Tem gente... Tu viu quanta gente vem pampando aquilo, cara? Tem muita gente, cara. É uma loucura. É gostoso, cara. Ah, o Roma esqueceu do laboratório que é atrás? Sim. Que laboratório? Ô, ô, ô. O de ontem, lá? O Dudu, o que precisa fazer pra ativar aquela aranha? Qual? Aquela? Ah, é só lá dentro, só lá dentro do lugar, lá. Nós tínhamos que fazer um save point, né? Querem ir lá? Vamos lá? Mas tem que fazer uma cama. É uma boa, é, pra nascer do lado. Será, não? Será que nós estamos preparados? Será, Deus? Nós vamos ter que descobrir, né? Não, mas... Aí, mas daí que vai quebrar tudo. Mas vai. Fazemos de novo, é? Oh, Godinho. Godinho, tem uma aranha aqui, Godinho. Oh, boas. Tá entendendo. A big boss. Diferenciada, diferenciada. Não sei, eu não enfrentei lá ainda, eu corri. A tirolesa tá aqui embaixo. Eu corri, é bom. Aqui, ó. Vamos lá, Godinho. Vamos mostrar pra ti, Godinho. Não, oh, Godinho, nós vamos entrar no buraco. Se tu achar que a gente tem que clicar... Sabe, João Carlos, a gente clica. Tu que vai te dizer, Godinho. Sabe, Paulo, não notificou? Deu bom poupão hoje, cara. Chegamos a 15 mil. Aí, o Godinho teve uma ideia merda. Aí, paramos com 3,5, eu acho, 4. 1,7? Vamos comer só live. 3,5. 1,7 não foi? 3,5, pô. Ganhou na última. Ah, ganhou uma na última um pouquinho lá, na verdade. Ganhou 1,800, 1,600 na Sugar Rush. Sim. Começamos com 4, acabamos com 3,5. Altas Emoção, 0x0? Volta aqui, volta aqui, Romão. Vamos lá mostrar pro Godinho. Ah. Vem cá, Godinho, cega, cega. Ó, eu vou fazer uma meta. Se nós bater... Quando bater 600 likes... Qual é a meta de like aí, Dudu? Pra nós fazer? Aranha. Cara. Humilde, vai. Duzentinho, duzentinho. Ó. Então o pessoal já vai lá na live do Dudu, já deixa o like. Volta aqui, deixa o like. Volta aqui, deixa o like. Vambora. Duzentos likes na live do Dudu. Nanananana, volta, volta. Vem, Godinho, vem, Godinho. Vem, Godinho, vem cá, Godinho. Vem cá, Godinho, vem cá ver. Não vai ativar a sua de entrar aqui. Chega aí, Godinho, chega aí. Só ver, só ver. É, só ver. Ela não tá ali, ela não tá. Tem que ativar ela. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, mas só pra ter mais de aí, Godinho. Aqui é a arena, Godinho. Na live, duzentos do Dudu, a gente vem aqui na arena. Enfrentar a super aranha que a gente não enfrentou ainda. É aqui dentro. Tá. Ok, e aí? Cadê ela? Pra ativar ela, tem que vir aqui, ó. Ela fica lá em cima. Mas pra ativar, tem que pegar esses bagulhinhos aqui, ó. Tem uns bagulhinhos aqui, tem que pegar. Não aperta nada, não aperta nada. Mas fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Eu tenho muito pouco isso pra perder. Ah, mas tem que botar alguma coisa, pô. Sim, então. É por isso que tu vai botar os negócios aqui e vai atrair ela. É uma isca, mas como é que faz essa isca? Ah, então. Botei. Não liberou ainda, não liberou. O cocô, o cocô, o cocô botou? Botou, sim. Ele nem tem pra botar o bagulho. Será que tem que achar ou será que tem que fazer? Eu acho que tem que achar. Ah, vamos descobrir mais pra frente, muito. Olha, sabe o que vai acontecer? Vamos ficar enroladinho. Olha esses bichos aqui, ó. Sendo empanado. Eu não gostei desse buraco. Tu lembra do cupinzeiro, Godinho? Pô, o cupinzeiro foi foda. O cupinzeiro é poleira, poleira. O cupinzeiro é chato, hein? Meu Deus, a gente é põe naquele cupin... Cara, o cupinzeiro é difícil, cara. E o cupin é o quê? O cupinzeiro é fresco. Fazer uma chave. Fazer uma chave. Nem lembro. Onde é o Lepetiski? Ó, o Wilson Lepetiski. Ah, graças a Deus. Boa calma, o Wilson. Oi, Dudu, Dudu. Para a bio, fala. O Wilson da máquina lá, o Wilson lá do... Isso, isso. O que é que é o pirata? O que é o nome? O pirata, pirata. Pirata Jackpot. Pirata Jackpot. É, pirata Jackpot. Obrigado, tá, o Wilson. Obrigado, tá, o Wilson. O Wilson, prepara outra pra amanhã, o Wilson. Eita, então vai, vai, então vai, então. Já que tu não quer deixar eu ir, vai. Vambora, matar o primeiro boss. Pega a caixa aí. E agora, pra onde que é? Tem que subir. O que? Esse jogo tá muito massa. Mas eles mudaram algumas coisas, tá, Godinho? Descobriu no, o que? Nascoxer. Nascoxer. Nascoxer, Dudu? Nascoxer. Nascoxer. Não esquece que pega tirolesa ali, tá? Não vai querer ir se jogando, não. Que tirolesa? Aqui, aqui. Cabe na folha, aqui. Calma, um por vez, um por vez. Não empurra, não empurra. Não empurra, mano. Com calma. Ah, mas também essa tirolesa aqui é o bicho, né, cara? Pronto. É. Eu tô indo com toda a calma do mundo. Olha o Lente Francisco. Pô, hoje ninguém pegou as estrelas grátis. É só uma menina que pegou, cara. O pessoal não tá clicando aí pra pegar. Tá. O que tem que fazer aqui? Vai abrir a porta ali, não. Cane biométrico. Cria canaleira de... Cria canaleira de aninha. Ô, o problema também é que ele roubou. Lembra daquele robô que bateu na gente, cara? Não. Deixa eu arrebentar ele com a minha massa. Só bugar, será que dá pra bugar aí, né? É com o martelo, né, Dudu? É com o martelo, né, Dudu? É com o martelo, né, Dudu? É com o martelo, né? Cadê o robô, Dudu? Mudou! Não, o robô não é aqui, pô. O boss do robô não é aqui. Não, mas tinha os robôzinhos ontem. Ah, não, não, sim, tem, mas daqui a pouco eles aparecem. É que tu entrou pelo outro lado, pô, ontem. Aqui tem outro tirolês, ó. Nossa, mas tá cheio de aranha, não, Dudu. Mudou alguma coisa. Não, é a mesma coisa que aquela vez, só que aquela vez vocês entraram por baixo, não pela tirolês. E a senha? Qual que é a senha? Tem que ir pegando os papelzinhos, são vários. É vários papel, é vários papel que tem que ir pegando. São quatro, eu acho. Sério, Luan? Pô, então tu não vai ganhar mais, cara. Só ganho uma vez. Aproveita aqui e já derruba esse couro de baga aqui, ó. Pra não atrapalhar depois. O que é isso aqui que faz aqui, que não é esse negócio aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui tá na frente da corda aí. Por quê? Senão a gente vai bater nele depois. Depois, quando for usar tirolês. Aí, bate e cai? É, bate e cai. Cuidado pra não se bater, cara. Deixa que eu mate esse bicho aqui, que é rapidinho. Sai, sai, sai. Sai fora. Quebra a capa não, homem. Não quebra, ele tá capa, né? Ele tá preso com teia. Ó, tem couro de baga aqui, Godinho. Sim. Você é o preferido, ó. Deve ser. Tem no chão. Ó. Boa noite, Marconi. Boa, boa. Roma, como fica em terceira pessoa no jogo? Hã? Em terceira ou primeira? Primeira é assim, ó. Letra U. Letra U. Apertar U. Cara, o jogo é muito bom jogar em primeira pessoa. Mas, pra quem assiste, pra fazer live, é melhor. Em terceira. É. Mas, é muito melhor jogar em primeira, óbviamente. Aqui tem que ver o bonequinho. É, não. A galera tem mais imersão, né? É, mas eu, pra jogar também, eu gosto de jogar em. Ih, caramba. Cai, ih, Godinho. Ei, oi. Calma, calma. Respira. Respira, rapaz. Respira. Agora é lá pro outro lado. Lá na que vocês derrubaram o couro de baga. E essa porta aqui? Não, tem que... Aí libera pro outro lado. Agora a gente vai lá em cima e desce pela tirolesa. Entendeu? Não, não entendi nada. Só me segue, só me segue, só me segue. Essa tirolesa aqui, ó. Ah, tá, lembrei. É a porta bloqueada. Isso aqui foi um parto pra fazer aquele dia. Ok, ó. A gente vem por aqui, ó. O Dudu estudou o jogo, Godinho. O Dudu estudou o jogo, você estudou o jogo. Mata essas aranhas que elas são fracas contra... Cante. 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 Ó, peguei mais o papel. Urro. Que isso? Não sei também. Que? Boa noite, Marcelo. Ficou itens lá atrás, depois a gente voltamos e pegamos. Abrimos a porta aqui. Aqui tem gente, tem bastante, ó. Ó, é aquilo, ó. Agora tem que vir por aqui, ó. Agora é um trampo aqui. Tem que vir aqui por cima. Eu sou meio burro, sabe, né? Aqui por cima. Agora a gente vai pelos telhados, né? Eu vou ir pra ir lá embaixo, eu acho. Será que o Dudu tá certo? Não sei, eu acho que... Ó, eu consegui, ó. Não sei, eu acho que eu vou cair. Mas tudo bem. Eu acho que eu vou cair. Cara, isso aqui, o Dudu já tá bugando o jogo, cara. Não, não, nem era por aqui. Não, mas era por aqui, pô. É, é, é. Não pode ser por aqui, Dudu. Não tem lógica. Calma, calma. Por que não, pô? Ó, Dudu. Por que não teria lógica? O que tu achou isso aqui, lógico, Dudu? É, claro, pô. Ele tá jogando em off. Vamo. E aí, Dudu, né? Cadê eles? Que eu já perdi. Aqui em cima. Meu Deus. Onde? Aqui, ó. Como é que chegaram aí em cima? Ei, não sei. Então. Então, eu pedi pro Dudu. Eu pedi pro Dudu. Ai, errei, velho. Ó, caiu. O que tem que fazer, Dudu? Fica aí embaixo de ti, Guadinho. Mas embaixo como, homem? Embaixo de ti, que tem um negócio aí pra tu cair aqui. Não, não. Então, tu tá bugando, Dudu. Não, não, não. Não tá certo isso aqui. Não tá, não tá, não tá. Não, não. Isso aqui ele tá bugando, velho. Não, tá, não. Eu vou ficar quietinho aqui na minha. Só tem que pular e deslizar, Dudu. Ah, tem que tentar cair ali embaixo ali. Onde eu mostrei. Mais de vocês aí. Tem que... Ah, Dudu, tu acha que isso aqui tá certo, Dudu? Eu acho que sim, pô. Porque se dá pra fazer, por que que estaria errado? É. Tá no jogo é pra usar, homem. É, exatamente. Tá no jogo é pra usar, ué. Entendeu? Tá no jogo é pra usar. É, é um deus esse jogo. Ali, ali, ali. Já cheguei aqui, Dudu. A porta tá aberta, Dudu, aqui. O que que tu quer? Eu só fui abrir lá por baixo. Tá aqui. Que recurso. Ah, teve virrugem aqui. Ah, não, não. É fragmento de quarto visita. Aproveita pra levar essas cortes aí. Já peguei, já leva, já. Ah, não consigo levar mais. Eu tô com o comentário cheio. Tem corda de seda. Não consigo levar idinha repetida aqui. Não consigo levar os idinhas repetidas aqui. Tá, e agora? Agora dessa sentirolesa? Ô, Dudu, tu... Ô, Dudu. Quebrou o jogo, Dudu. Não era aqui, Dudu? Pronto. Tô falando que não era também. Olha aí, passei reto. Mas é, ah, caralho. Dudu não falou nada de ti. Desci no buraquinho ali no teto, cara. O Homer nem viu o buraquinho. E agora? Agora eu não sei. Agora eu vou passar pra esse galho aqui. Pode voltar lá no computador. Eu já peguei a senha. Tá. Nossa, não tem onde é, mas tudo bem. Vou tentar. Tem computador aqui? Eu não sabia. Tem lá, House? Tem. Não, eu tô no lugar agora aqui que... Obrigado, tá? O gordinho todo perdido, velho. Top, top, top. Obrigado, né? É por isso que eu gosto de jogar com você, né, Gatinho? Por isso que eu gosto, é. Eu gosto de jogar. Meu, que legal que eu gosto de jogar isso aqui. Divertido, mas caralho, né, Gatinho? Vambora, vambora. Eu sou muito perdido isso aqui, cara. Pronto. Ninguém entendeu nada, mas conseguimos. É, legal. Ó, tem uma bancada aqui, ó. Tutorial. Não faço igual, tá? Ok. Ninguém entendeu nada, mas deu certo. Ah, tem uma fita aqui. Deixa eu pegar. Achou o computador pra debotar a senha? Peguei o superchip aqui. Eu acho que era isso. Era só pegar o superchip aqui, né? Ó, agora vambora. Tá, e agora pra ir embora pra onde que é melhor? Acho que é por aqui mesmo. Eu vou aqui por cima, depois eu só uso o... O agudinho. Cadê o agudinho? Tá vindo, né? O agudinho já tá aqui, cara. O agudinho tá chorando do quê, cara? O agudinho é ligeiro. Top, hein? Top, né, cara? Ó, agudinho, tu tá com o dente de leão aí, agudinho? Não. Então, morresse. Não tem nada, cara. Vocês vão pular daqui? Obviamente, né? Falou. Ó, agudinho. Ó, agudinho. Ó, agudinho. Não tem nada. Deixa eu pegar um. Tem água aqui, macho, agudinho. Se eu acertar o apurto, tem água aqui. Errou. Errou. Meu Deus, a altura que eu ganhei não morre, tá bom. Marcou. É bom, né? Não morreu, Marcou, né? Bora, vamo lá entregar o chip pro Burgo agora. Vambora, vamo lá entregar o chip pro Burgo. E aí, esse bicho aqui na minha frente, sai, 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 sai daí, Roma. Sai daí, Roma, aí não tá feito. Não, 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 não. Esse é chato, é, esse é o... Vou pegar um bicho desse aqui, vem cá. Tá, calma aí, cadê a casa? É só ir em direção à casa, lá é o Burgo. Essa aqui, ó. Ô, Gordinha, Gordinha, vem em direção ao muro, Gordinha, olha lá o Vagalume. Vagalume. Mas não te dai. Como é que tá, Dayane? Cadê o negócio, vim? Cadê o... Hã? Você sabe, eu gostaria de ver um fogo. Eu nunca ouvi isso. É a bundinha dele, não. Nossa, cara, é muito massa, o... Nossa, mas tá muito bonito o jogo, cara. Saiu uma goia, mano. É isso, mais um, mais um, mais um. Aproveita que vocês são os arqueiros e aí, mata o bicho. Ih, errei uma flecha. Eu também. Vai, Dudu. Pronto. O problema é que ele deixa lento quando ele acerta. Valeu, Gordinha. Obrigado, tá? Obrigado, tá? Guardar esses itens aqui, cara. Eu queria um dentinho de leão. Tu não tinha? Eu, acabou, né? Tem água, vocês? Vocês têm os cantinhos, né? É, esses cantinhos aqui é só pegar água suja que ele já... Deixa limpa. O problema é que ele vai ter que fazer a excursão pra ir lá buscar carvão, cara. Ah, vambora, vambora. É esse aqui que é o leão? Não. Tá. Eu não tenho espaço pra levar os... Pedaço do bicho. Cara, é muito louco em primeira pessoa. Olha aqui. Essa é uma selva, cara. É outro mundo, né? Não, não tá doido. Olha que é cheio de mosquito aqui na frente. Obrigado, tá? Ai, 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 ai. Pega o Godinho. Tchau. Tchau. Eu vou morrer, né? Oi, Tininha! Ah, sério que ele fugiu, velho? O que aconteceu? Por que a Tininha tá braba? Tininha não gostou desse jogo? Brut, matei, matei. Pegou os pedaços aí. Caramba. O que aconteceu? Não sei, tão brabo. Podeu com a aranha na frente aí. Aranha? Tem uma antecedera. Não, mas agora eu tô com meus poder. Meus poder, vamo lá. Ela é fraca contra fogo. Não, 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 não. Eu já fiquei fraco. Eu perdi a coragem já. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem cá. Eu tanco pra vocês. Tanco o quê? Começou. Começou com essa de tanca aí. Vai, vai. Vai que eu tô tancando, vai que eu tô tancando. Se ela virou em vocês, eu aviso. Virou em você, vamo. Virou em tu, vamo. Foi. Deixa eu virar. Ei, mas Nefara a espada, tá? Ela batia, eu lembro que era duas só nessa aqui. Sim, dava muito dano. Ei, Nefara a espada, cara. Cara, tu vê, nós tamo com a melhor katana de aranha. Mas eu tô com... Salve, eu tô com tudo esse. Tá equipado, Gondi? Tá equipado? Eu tô com a melhor katana de aranha. Ah, aproveita ainda. E mesmo assim... Tá equipado, cara. Não tá funcionando. O quê? Só apertar shift. Vou apertar shift. É, então tá autando. Não sei o que aconteceu. Não funcionou. E mesmo assim demora matar essa aranha ali, véi. Porém, Zeca. A Lobo também, pô. A Lobo a gente matava rápido. Não, agora tá lento de novo. Imagina o cara que não tem recurso. Mãe, tá doido. Eu vou lá entregar o ship pro... Eu vou botar comida pra fazer aqui. Vai, vai, vai. Vai ajeitando pra amanhã nós fazer outra missão. Eita porra. Tem um maluco rodando ali, cara. Eu tô afim de enfrentar ela. Meu Deus, cara. Nossa, que legal isso aqui, cara. Não, ficou bom o joguinho, né, Gondi? Hã? Vou apertar N, Gondi. Vai tudo pro lugar. Olha que beleza. Vou pegar aqui no balanô. Vamos criar agora a caneleira. Nossa, tem muita areia aqui, véi. Tem que separar a minha armadura. O bicho quase quebrou antes. Salve, Rafael. Ajuda a mãe. Como é que... Como é que melhora a armadura? Prevestimento frágil? Como é que faz isso? É que tem uns itens novos agora, né? Prevesti... Pronto. O que é que tu fez, Janinha? Boa. Caneleira, caneleira. Cadê o Bo-Burgo? Bo-Bo-Bo-Bo-Burgo. Aqui, achei. Encontrei um super ship. Ah, que desculado. Fragmento de mármore. Ih, caramba. Agora preciso de mármore pra poder melhorar a armadura. Beleza, hein? Au, 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 au. Ah, o quê? É o quê? Ah, tá. Eu tava pensando na minha opção. Recupere um dos três ships. Um dos três é o caramba. Nós vamos recuperar os três, irmão. Tá, onde que faz o couro de baga do Don? Que é o negócio? Ah, no moedor. Não tem aqui. Tem que pegar na casa, né? Eu cria um moedor aí, né? Boa noite, Renato. Eu cria um moedor, na real. Eu tô com as pedras aqui, Dudu. Como é que faz? Vou botar onde eu boto essas pedras aqui? Ah, mas até agora eu não achei que mudou nada da história. Eu vou ali buscar. Eu vou ali buscar. E tal, mas... Eu tenho as pedras aqui. Eu tenho alguma coisa aqui. Casca de nós tem aqui. Cadê? Ah, eu não... Eu tô achando um lugar pra botar elas, é por isso. Aperta aí na casa aí. Não, é que se não tiver nenhum boa, ele não vai direto. Tem que ter algum bom item. Botei, botei aí algum fragmento. Hum... O mais difícil é ser o da água. Deve mudar a história do final verdade, o Rudi, mas o jogo tá muito legal, o Rudi. Já botei, vou lá pegar os itens pra fazer o moedor. Comer. Tá, deixa eu botar aqui, vamos ver. Três pétalas. Nossa, foi tudo pro baú, cara. Olha aquele beleza. Tem a baga. Coro de baga não tem lugar nenhum, né, Guadim? Não, eu botei aqui num bagulho aí, pode apertar N. Botasse agora, então? Vai daqui, Aranha, tá de sacanagem? Vandaninha, casca de nós. Descasca. Ah, botou. Antalo de erva daninha por aqui. É muito útil esse recurso, né? O que que você... Pra galera que não pegou a miada, a gente... Vamos supor que eu coloco um mato aqui, eu boto uma flor. Eu boto, sei lá, isso aqui. Quando eu ir lá fora, voltar, que tiver isso comigo, eu apertar N, Eu não preciso ir no baú, ele deposita direto lá no baú que tem. Cara, isso aqui foi muito inteligente. Olha, isso aqui tá ano de luz. Sal se bomba. Bate nem cria vida, Bill, o que é isso? O que que tá acontecendo aí, tudo? O que que tá acontecendo? Ah, a gente tem a bomba ainda aqui, cara, ó. Que é uma bomba? Pronto, o moedor tá pronto. Quem quiser usar aí, fique à vontade. Cholo de cogumelo, gota de menta. Pô, como é que eu vou fazer aqui? Ei, Marcos. Quero fazer o moedor agora, não tem nada aqui lá, Dudu. Hã? Não tem mais a casa. A katana aqui, ó. Nível poderoso. Ué, será que não é aqui? Joia poderosa. Coro de baga. Ah, o coro de baga faz aqui na bancada. Joia poderosa. Joia poderosa. Gota poderosa. Oi, depois temos que fazer um desse aqui, ó. Uma torreta. Ah, mas não tá liberado. Precisa de algum chip, cara. A gente tinha torreta feita na base, não tinha? Tem, tá aí em cima? Ah, tá aí em cima, agora que eu vi. Vê se tem que comprar no computador, Roman. Pode ser também. Deixa eu ver se dá pra usar as pedras ali. Olha no bolso de novo, vê se tem uma culpa a comprar. Já vem. Caneleira de trevo. Aquilo ali que tá pegando, cara. Torre de pó, ali não, é outra. É aquele ali que tá pegando. Aqui, ó. Entendeu? Ai! Acertei! Ai, Dudu me deu uma bola nas costas, cara. Torre na bolada. Senhora, funciona. Acabei de ver que funciona. O Godinho tá fazendo a emissão, cara. Que orgulho. Agora essa ali do cume ali, eu não sei. Pô, tem que fazer... Ô, Godinho! Faz uma máscara pro pai de Gazé, Godinho. Dá assim. Você acabei de fazer uma pra mim? Tu é um, Val? Faz uma, faz uma. Agora que eu vi que vai ter o laboratório da fumaça. Uma ou duas já pra cada um. Não precisa do Zú não, né? Aí tem, aí tem. Pode deixar. Ah, ô, Godinho. Tem que levar a roupa de chiado ali também. Chiado? Tem muito super chip, cara. Donde é que vem tanto chip assim, velho? Chiado? Já tinha antes. A gente já fez tudo isso. Tudo isso tinha que pegar? Claro, claro. A gente pegou tudo. Ó, tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, daí eu não lembro de oito. Tem oito, pô. Mudou de casa? Não, pô. É mesmo? Tô olhando isso. Tem oito, pô. Quem enfrentou com o boss, acabou de matar um... Nove, nove. São nove, são nove. Tem nove chi pra pegar agora. Ó, missão disponível, hein? Mata a pulga da água, completa de marcador de trilha, o farol do grande cavalo. Tá aí, ó. Vocês querem ir primeiro em qual laboratório? Prender a culinária básica. Conjunto de sinais. Não? Aqui, se não me engano, era o da fumaça. Escada. Ótima, pulga da água. É. Dez, coidinhas. Quando eu vi espaço, navego em um momento com uma escada feita de talo, devia... Liberou uma escada aí. Não sei se vai dar pra... Ó, liberou na coxa. Ah, faltou isso aqui, cara. Não dá ainda, falta a ponte. Escada. É, não tem. A gente já tem tudo ali. Ah, escada deve ser a escada... Como é que é? Aqui, ah. Ah, já sei o que tá acontecendo, cara. Essa super joia deve ser um chip desses novo que a gente tem que achar. Não tem. É, vamos ter que ir lá procurar, então. Escada, deixa eu ver se tem aqui. Tá, onde vocês querem ir? Deixa eu ver essa escada aí. Essa escada acho que é pra encostar na parede. O que é que é o laboratório da fumaça? O da água aqui embaixo. O da água é chato pra caramba. Ei, caramba. Tem meu escudo de gumbou. Nunca mais eu acho. Calma, Dudu. Pronto. Olha, olha. Ó, vamos lá pegar aquele chupi. Ó, aquele chupi. Oi? O chip lá na Palemba do Cabo da Palemba. Chega lá, vamos lá, vamos lá. Chega lá, chegou lá. Deixa eu pegar a comida pra levar. Chega lá, cara. O que é chupi? Ó, não sei o que que tu... Ó, eu caguei joia e água na boca. Tu gosta de hambúrguer com maionese e chupi, não? Só maionese. Só chupi. Boa noite, meu Deus. Vambora, vambora. Peraí, peraí, Dudu. Deixa eu pegar as comidas ali. Ai, ai, esse Roma. Quer chupi, pô? Não é que é... Você não come lanche com chupi? Ai, Deus. Olha, isso é uma corda atingida. Pontaria firme. Corda de fibra. Ó, levar as comidas que estavam aqui tudo, cara. Que isso aqui? O Boulos passou aqui, não? Ó, eu deixei um monte de comida aqui, cara. Sobra, eu posso... Ô, Boulos, dá uma... O que? Quer dar carninha? Eu acho que deve ter... Não, não, dá uma carninha aí, Boulos. Que? Como é que faz? Caiu? Pegou? Caiu. Quantas? Deu? Deu uma? Só tem duas? Não, não. Ô, Dudu. Ó, não. Cadê as caras daqui, Dudu? Não sei, pô. Não tenho. Ah, tá aqui outro aqui. Tá aqui, homem. Tá aqui escondido ali no cantinho ali da outra ali. É, tá aqui. É o falador, cara. Uou, o Boulos. Tem o marmo que vocês ainda não coletaram. Pois é. Ah, mas tem um fragmento de marmo. Eu acho que tá comigo? Tem aí, tem aí. Tem algum lugar aí. Vou ter já. É, tem que levar pra analisar o fragmento de marmo. Deve ser ele. Caramba, agora qual baú que tá o fragmento? De marmo de marmo. Vê se tu gosta. Se tu gostou, te trago mais um pedaço. Nossa, tem mais um monte aqui. Coisa aqui embaixo, cara. É isso. Caçador pra coletar. O nado da natureza. Caça. Tá bom. Cão de guarda. Protege o local. Fungo de neve. Cão de guarda. Tô tentando estudar o jogo, pô. Calma aí, cara. Fiz. Cadê? Calma. Tudo é eu, cara. Calma. Fui massa, cara. Não dá, né? Eu dei tudo eu. Tô tentando estudar o jogo, pô. Calma aí, cara. Tô tentando ver. Eu não sei o que que ia fazer aqui. Vá que é. Me deixou estudar o jogo, né? Eu tô vendo as condição aqui, pô, que eu não sei, não entendo nada nenhuma, aí... Ah, tá aqui, ó. Fragmento de mármore resistente. Fragmento de mármore frágil. Tá, eu vou lá levar pra ver se estuda, peraí, já vem. O que tá fazendo, Dudu? Pegando mais comida pra nós? Não, guardando as tolinhas que eu peguei, que eu roubei aqui. Tá, Dudu, então já bota mais a comida, que essa jornada é longa, Dudu. Eu vou pegá-la. Tem uma comida? Não, obrigado. Hoje eu não tô afim de comida. Tem um dia, Dudu. Pô, mas tu não dá um beijinho em nada agora e enchei esse carro. Comida? Eu guardo aqui. Bora, bora. Vamo, bora. Deixa eu ver se eu estudo aquele negócio ali, cara. Estudando o jogo, então. Aham. Tem uns negócios, né? Vamo ver. Ué. Mas não dá pra estudar o mármore, cara. Ué. Ah, só quero pegar um, cara. Isso. Tem um negócio pra estudar aqui também. Tá muito distância isso aqui. Tá. O que o Dudu anda fazendo aqui? Meu Deus, o Dudu já acabou com... Como é que é? Na real não tem como estudar mais nada, velho. É que não, tipo, se deixe acima das pedras, Guni, a surmiga destrói as pedras aqui. Vai destruir a base na casa. O que? O Dudu fazendo arte ali. O peitoral tá quebrando, Roma? A arte não, pô. Eu tô arrumando, senão elas vão destruir aqui. Se elas destruíram as pedrinhas aqui, acabou isso, filho. Qual é que levamos agora? Que pedrinha, Dudu? Aí, pô, tem a resistência, cara. Ah, que macho. Ah, cês pensaram nisso também? Oh! Vambora, vai. Vamo lá no... Não sei como é que... Ah, o Dudu não participou dessa construção, né? Não, o Dudu. No dia não andeu, no dia não andeu. O Roma digitou a casa, Dudu. Tu não faz ideia, o tanto que eu chorei na live, velho. Esse dia eu não tava, eu tava jogando com PUBG. Não, não. Se derrubar ali, se derrubar ali, Dudu. As portas, elas ficam, elas ficam. Embaixo tem uma segunda camada, Dudu. Ah, agora eu vi aqui. Tu não viu os bichos lá empalhados, cuidando da casa? Ah, não tinha visto isso ainda. Cuidando da casa, hein? Cuidando da casa. Ei, o Roma deletou a casa, ainda bem que não salvou, Dudu. Ah, deu um rolo, rolo. Não, na verdade eu fiz proposital, né? Eu derrubbei a casa do Godinho. Favesso. Deixa eu guardar aqui os coros que eu tenho aqui, cara. Fiz proposital. Foi, foi. É, foi proposital, foi proposital. Deixa eu pegar cola aqui. Juro pra ti, Dudu, eu cheguei a chorar, cara, aqui na cadeira, velho. Indignado, cara. Você ainda vou levar cola? Ah, já reparei meus itens já. Tudo reparado já. Deixa eu só criar flecha aqui. Ah, mano, não dá pra matar esse bicho. Flecha de gás, flecha. Vamos aqui. É, tem que pegar mais card também, porque o nosso carro tá acabando. E a par... Roma, coloca na alha, deve ter lá. O quê? Vamos lá criar aquele negócio que eu tenho aqui. Deixa eu ver. A expedição vai começar daqui a pouco. Tem que conseguir o rapazes se aprontar ali. É legal que precisa de doze glândulas ferventes aqui, né, cara? Pouca. Tô pronto. Vambora? Vambora. Vai com a máscara de gás, hein? Agora você vai fazer uma refeição doida aqui também, não. Vambora. Tem que pegar na cozinha. Tem cozinha aqui, não. Tem um bloco, lembra? É isso mesmo, Sergi. Tem só um bloco, Dudu. Só um. Quer ver como de mão errada tudo, não? Tem um bloco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Mas cara, vambora daqui logo, antes que eu fumo faça uma besteira. Você quer travar o PC? Vambora, rapidinho, rapidinho, vambora. Vamos correr daqui antes que dê pra cabeça. Olha lá o posto de energia, não tinha. Olha que legal. Não tinha, não tinha isso ali antes. Tô querendo aquele castelo do Duende depois, ó. Não dá a volta e vamo lá. Aí, em cima ali, ó. Só que tem que dar a volta. Lá por cima, passa lá pela esquerda, sobe. Castelo do Duende. Então, vamo. Vambora, não. Vamo lá no... No gás. Pegar o chip. Boa noite, Erika. Ajeita a besta, Roma. Não, tem bastante vida ainda. Eu tenho cola. Tem cola, Roma? Tenho. Tem um marcador, irmão. Ó, tem uma seta aqui. Ó, coloquei um aí, ó. Um chip, deixei marcado. Vamo nesse aí. No caminho, já vamo lá na pá já. Mas qual que é o mais perto? Ah, não vai ter que derrubar a pá de novo com a bomba lá, pô? Mas eu tenho a bomba de salpicão. Ah, tu tem? Então vambora. Esse que tu botou aqui, não lembro desse aqui, Dudu. Esse chip é novo, pô. Ah, então vamo ali do primeiro. Era esse aí que eu tava falando que tem nove agora pra pegar. Nove super chips. Tem um clipe disso, Roma. Se quiserem pegar comida depois, ó. Tá cheio de mosca ali. Quiserem depois pegar comida. Cara, o jogo ficou incrível, tá? Pra quem jogou, é incrível. Pra quem não jogou, vai amar ainda mais. Não, é um jogo muito gostoso. Muito gostoso. Pô, não gosto dessas coisas não, rapaz. Eu gosto de dar tiro ali, de dar uns tirinhos. A exploração desse jogo é legal, né? É legal, vamos lá pegar o chip. Tá louco, cara. Quer dar tiro? Vamo zerar esse aqui, vamo pro Back for Blood. E tu vai dar tiro. Olha. Vai acabar tuas malas. Corra. Ah, uau. Ah, ô, Dudu. Não deixou nem a gota. Corra, corre mal, corre mal. Quer uma espadinha ou... Ô, Dudu. Não deixou nem a gotinha, cara. Nem a gotinha. Pessoal, muito obrigado. Todo mundo tá compartilhando o link do Teco Teco também. É a galera que tá deixando o like. Faltam dois pra quatrocentes. Hum. Liga. Nada. Comendo. Hum, que delícia. Tem areia loba aí, eu acho. Eu já passei. Tá dormindo. Tá dormindo. Onde você está indo, Dudu? Onde vocês estão indo? Marcando o Dudu é pro outro lado, cara. Não sei o que o Dudu tá fazendo. É, eu tô desviando aqui do formigueiro, pô. Não tem um armadura de formigueiro. O formigueiro é aqui na minha frente, Dudu. Aqui, eu marcar o formigueiro. Olha, eu tô dando a volta aqui, ó. Tô dando a volta, relaxou. Ah, mas ali eu acho que tem que botar a máscara de gado. Não, aqui onde eu tô não, aqui onde eu tô não. Cadê o chip? Cadê aquela máquina que tinha que consertar? Cadê o chip? Eu tô em cima aqui. Cadê o chip perdido? Cadê ele? Machado. Ué? Ai, que... Você abriu o mapa, tá marcado aqui? Ué? É dentro do formigueiro? Será que tem que... Ah, pode ser. Pode ser que você fique dentro do formigueiro. É dentro do formigueiro. É dentro do formigueiro. Ah, eu não tenho que botar roupa de formiga, não? Não, vambora, vamo lá, vamo lá, vamo com as espadas aqui, vamo matar tudo, vambora. Não, não, tem muito, tem muito. É sem fim, não adianta. É sem fim, é? É, não, não. Mas não dá pra entrar mesmo? Não dá pra entrar mesmo? Deixa eu ver qual é que é o ponto fraco. Deixa eu ver, ponto fraco da formiga, vamo ver. Formiga... Não dá. Tem que ir na bancada, pô. Tem que ir na bancada. Vê que é formiga. Dudu, não dá, Dudu. Não, espera aqui fora. Eu vou lá pegar o chip e daqui a pouco eu volto. Vamos matar a aranha, bode. Não tá na roxa, a roxa faz o dinheiro. Mas eu vou lá pegar o chip e já volto aí. Ó. Ô Dudu, se tu morrer lá dentro, Dudu vai perder todas as coisas. Isso aí, ele vai ter que pegar a roupa dentro do soldado. É, morreu, morreu. Isso aí. Godinho, vamo... Vamo continuar lá, Godinho. Vamo lá na pá aqui, ó. Na pá? Tem que botar a máscara aí, não. Tem que botar máscara não. Tu morre porque ele não tá vivo. Tu não te deu a máscara aqui, hein, Romano. Não, mas devia aí, devia aí. Aqui, ó. Só os zaca na máscara. Bom, uma vez eu entrei aqui dentro, tinha uma aranha-loba, que acredito? E é lá onde tu marcou, Romano? Vê se eu não susto, que eu tomei. É. É lá onde que eu marquei, né? Eu vou ter que derrubar a pá. Ah, não. Derrubar a pá. Fala dele. Ó o pego lá. Fala dele. Ó o pechou mesmo, ó. Pegou lá. Fala dele. Não tava tão fundo, então. Tava lá no fundo. Lá no fundo. Tá tomando as formigas? Ó, passei correndo. Estudou, né? Estudou o jogo. É o menino estudioso, né? Tô correndo. Valeu, Fabrício. Cheio de mármore aqui, ó. Depois eu dei um... E dia de folga. Quando não avisar, a gente... Aqui a gente entra. Como assim, Rod? Não, pode entrar todo dia. Porém, amanhã... Não sei se vai ter, porque amanhã... Eu preciso ir lá botar grama com o pai. Então, eu não sei. Provavelmente... Não. Ele não vai ter foto, velho. Eu vou avisar no Instagram certinho. Mas eu acho que amanhã eu vou abrir uma live no Facebook, pelo celular. Deixar lá mostrando lá, nós instalando a grama. Ele não vai ter força nos três dias, mas é... Vai ter que usar a pá de novo, hein? Vai. Ó, tem um fogueiro aqui, Godinho, ó. Ai, que babai. Você tá salvo ainda aí? Tá, tá tudo salvo. Ah, mano, isso aqui é legal, né? Formiga, se tu vier atrás de mim, tu morre, cara. Ô, tá. Tu quer derrubar essa pá pra onde, Romão? Tem que botar a bomba. Tiveram que usar máscara de gás aqui pra passar ou não? Não, eu passei. Não. Eu passei com aí, eu percebi que não precisava. O Godinho com a máscara... Ah, eu... Acho que é atrás. Ah, se preparou, né, Godinho? Tem um ícone aqui, ó. Tenho preparado. Essa pedra é diferente aqui. Não tinha essa pedra aqui, hein? Ah, é mármore. Ah, é mármore. Pega aí, já. Dentro do formigueiro tem um monte, cara. Se eu tivesse com a armadura, eu teria pego. Ô, Romão. Ué, mas tu não tava preparado pras formigas? Ah, eu queria pegar o superchip. Eu queria pegar o chip. Caramba, Diego. A bomba aqui, Romão. Onde tá? Cara, nós tínhamos todos, mas saíram os novos, cara. Aqui, Romão. Que? Eu trouxe o quê? Todos os chips. Bota a bombinha aqui, ó, cara. Sai, 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 sai. Tem que jogar. Ih, Godinho. Ai, deu certo, cara. Eu ia falar pra tu ir ali botar, empurrar mais um pouquinho. Ah, quase que eu... Quase que eu perdi a bomba, cara. Só tem mais uma. Tem que fazer mais isso aqui. Vai ter que ir lá buscar o ovo da formiga. Sabe que aqui é aquela parte das abelhas, né? Ah, abelha de boa, Romão. Abelha de boa, hein? Ah, aqui não é isso. Aqui não é o Natal dominando. Comendo dentro do cupinzeiro. Vai ter que ir lá botar o negócio de um esqueleto de novo lá. É, eu tenho que fazer tudo aquilo lá. Então, te pegar o esqueletinho aqui. Vai ter que ir no cupinzeiro. Jogou a bomba no pé. Calma, vem. O chip tá embaixo ou tá em cima? Não, o chip fica naquele baú do minotauro lá do labirinto. Tu não ia subir aqui, Romão? Tem que pegar a chave. O que é que sobe aí? Tem a adaga, tem a adaga aí, Romão. Pra que adaga? Eu tenho que pegar a chave do baú do minotauro. Ah, é na água, né? É, ali embaixo. Vamos lá pegar. Não quer sentar na banana, Romão? Tem a adaga e vamos lá. Botei a adaga da presa da aranha, dá? Acho que dá, vamos lá. Não quer, Romão? Sentar na banana aqui? Não. Ó, Godinho, a abelhinha vai te morder aí, Godinho. Vai nada, vai nada. A abelhinha que é querida. Ah, é verdade, Dudu. Tem que ir lá na... É, tem que ir lá pegar a chave. Ah, a abelhinha é minha amiga. É pular mesmo aqui? É. Tô andando com a tocha, gastando minha tocha, cara. Se a minha também tá quase no fim, também falaram que não gastava, não sei o quê. Ah, de cavão gasta, mas é... Já pegou dentro na caixa térmica já, rapê. Isso aí já temos tudo, já. Não é aí, né, Dudu? Vou pegar o mármore, não, a gente vai pegar o mármore aqui, Edu. Vou pegar o mármore aqui. Ué. Se eu não me engano, era aqui dentro. Ué, mas mudaram o cano? Tem que descer aqui, ó. Tem que descer aqui, Romão. Tem que mergulhar aqui, ó. E aí cortar lá embaixo. Calma que eu tô... O escravo tá trabalhando aqui. Vai ainda que eu tô com a luz aqui. Tá bom? Acho que isso aí dá, né? Aí, deu. Só pegar a chave agora. Bora. Deu já? Só voltar ou... Corintiana, é só voltar, só voltar. Agora a gente sobe lá e vai lá no labirinto e pega um chip. Tá, que legal. Bacana, né? Nossa. Bacana, mas isso aí agora a gente sabe. Quando não sabe... É, tem que encontrar o... O cano rachado. Aí tem... Quando chega, acha o cano, eu acho que não tem a adaga. Aí tem que voltar. Devemos voltar em casa, criar uma adaga. Não tinha nem receita de adaga. Ó, tem ideia. Essa é brava, hein. Galinho não tá em live, não. Só o Dudu. Só isso. Galinho. Mas Galinho não tá jogando. Galinho não tá jogando hoje. O Galinho começou a jogar esse jogo ontem, mas daí deu um sono nele. O jogo é bom, mas essa música... E aí fui dormir. Tem música, tem? Ah, eu tirei a música. Ah, eu deixei a musiquinha, cara. Eu deixei ela baixinha aqui. É, não, cara. Faz eu dormir também, cara? Eu sou velho. Vocês acham que não? Perfeito. Quer uma musiquinha, mas calma, né, Galinho? Tá louco, é. Tá louco, tem umas máquinas no cassino que a gente jogava até meia noite passava ali, que também dava soldado. Não tinha ação, cara. Era, ah, gira, gira cem vezes aqui que é boa. Salve, Vinícius. Pode dizer que nós chegamos a 15 mil hoje, né, cara? É um recorde. Um recorde. Um recorde. Mas hoje tava dando tudo certo, cara. Menos a novinha, mas se a novinha dá. Pô, aquela hora de mil, cara, naquela hora de mil, o máximo era 500 mil. Naquela hora de mil que estourou os coraçãos, se a novinha joga 250 vezes. Ahn? Ah, não jogou? Hidração é a clave para a performance. Pessoal e clean. Vambora, vambora. Gente estrangado isso aqui. Esquecei. Tudo bem, não sei. Um pedaço de bolacha, fragmento de sal, fragmento de sal. Quase pedaço de bolacha que a gente come. Tem sal por aqui, tem que pegar ali em cima o resto. Ah, sal? É. Sal? Uma abelha aqui, ó. Vai ter que matar essa abelha aqui. Não vai, não precisa não, precisa. Obrigado, obrigada. Que que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, que deu o game aqui? Não sei, também, Guadirinho. Eu também vi um... Ah, que isso? O que o Roma tá jogando aí que tá... Bolacha de veneno, não sei. Tô jogando nada, cara. Tô jogando em mim. Critou, critou. Pegar essas lascas aqui. E aí, formiguinhas? Tem machado pra pegar lá, acho que não? Tem, tem, tem. Já peguei aqui. Esse aí não dá pra pegar, acho que é muito alto. Rodada. Ah, deu, 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 deu. Olha o ferrugem. O ferrugem será que tá no prego? Será que tu vai pegar a capa, né? Será que vai ter que remover dos pregos? Não, não sei. Não, deve ser alguma coisa. Tem que chupar o prego ali até sair o ferrugem. Não, deve ser algum labirinto novo aí. Será que eu tenho machadrez? Ah, ferrugem. Tá aqui, ó. Tá. É o martelo? Eu sei isso. Ah, que louco. Que que... Eu falei? Não é? Não? É o machado 3, pô. É o machado 3, quem tem martelo 3 aí. Eu tenho machado 3, mas não é? Não, é martelo, é martelo 3. Falei errado. Martelo 3. Martelo 3. O meu martelo, que nível que é? 2. É 2, pô. O 3 é o do... Do cupinzeiro, né? É não, do boi negro, olha lá, o besouro. Tá, beleza. Matar uns 3 daqui lá pra dropar o item. Cara, eles iam arrumar... Eles podiam ter arrumado essa parte aqui, né? Ah, é que tem que pular aqui, ó. Ah, não. É que o de ferrugem vai ser removido, né, pô? Aí tem que pular no outro. Ah, o Dudu é inteligente, cara. Por isso que sempre buga essa bosta. Ué, é porque tem que ser removido, né? Toma, então. Toma, é... Ai, 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 eu pensei que tinha bugado ele. Eu achei que o Bersinho ia morrer agora, Bersinho. Também achei, eu achei que ia cair a mesa agora no chão. Vê se tem sal aqui. Vou ver se nesse... Um bom lugar que tu parasse. Foi o Godinho, não. O Godinho é um satanagem, cara. Ele me incentivou. Eu falo assim, eu tenho uma ideia merda. Ele é assim, vamos, Roma. Vai dar bom. Vai, 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 vai. Eu quero que todo mundo incentivou aqui lá, cara. Eu também. Ah, mas... É, 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 é. E se dá certo? E se dá certo? Isso, não deu? É, o quê? Mas isso aí a gente já sabia, né? Aqui, ó, nós temos que entrar no labirinto agora. Vamos lá abrir o bagulho. Ah, Wendel. Podia ter nos deixado uma espécie ou algo? Ah, eu vou matar essas flamingos e começar a incomodar. Não, mas ele não ataca, cara. Não? Não, não. É o labirinto, papai. E o chiclete? Ah, o chiclete e a pá dois. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Acho que eu pego. E ela leva tudo isso aí, que daqui a pouco a gente não sabe se vai precisar de... Ó, chiclete. Fica voando isso aí. Pô, que nojo. Você vai? Pô, que nojo. O meu eu botei na boca, eu tava com gosto toda da saliva. Vamos lá, faz a numeração do dado dentro do quê? Do labirinto? Acho que eu já fiz outra vez. Já. Eu já peguei o que ela dava. Não lembro, mas eu lembro que ela já fizemos. Cara, por que eu tô com a tocha toda vida que eu puxo alguma arma, cara? Porque eu tenho que desativar ela, porque quando a arma do irmão a tocha vem. Aí. Ô porcaria. Ih, deu ruim? O que é que eu pego, Mateus? Eu quero é flash Não, agora eu fico sem perdi Pega ai, para que que vai causar? Ah, o ferrou agora não some mais Ah, o ferrou agora não some mais Ela deu ferroado e... Abre aqui Ah, tem ferrugem aqui? É ferrugem isso? Não, é... Não, é... Mármore e quartizite Foi de bola, temos mais um chip É, eu tenho quartiz Vamos lá pegar mais um já, ali do lado no formigueiro Eu não lembro o que a gente vai pegar aqui nessa numeração do dado Eu não lembro, mas a gente fez a outra vez Deixa eu ver como é que está a comida Puta vida! Deixa eu ver Minha mãe costumava dizer que a nossa casa estava construída em um lugar E eu estou começando a acreditar Mas o problema eu não lembro O que é que diz a mesma coisa? Tem que ir primeiro lá de baixo, né? Eu acredito! Onde foi? Primeiro lá de baixo, não é? Não me engano é? Maçã é com o que, pô? 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 Eu não vou tudo isso, hein? Tesouros 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 É uma mutação específica? Ih, caramba Será que eu tenho uma arma para matar ela? Fome, amiga leofa Por que está caindo esse bagulho em mim aqui, cara? O filho da mãe me derrubou aqui, macho Eu acho que deve ser minha armadura que sol... É minha armadura que solta isso aqui Depois eu vou ver algum especial É uma espécieira da armadura, e é veneno isso aí Pegue vocês em veneno ou não? Não Não Vai Godinho Exciteria Não Ele é veneno Nossa, mas tá muito mais duro o bicho Sai,pa! O Markkone Boa 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 Dropei a flash já Seu Godinho ainda tá cheio de flash, as 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 sumiram tudo Deixa eu ver aí, tem vinte e três minhas que eu tenho que tua Eu tinha que eu dropei Ahh, todo aumento de arco é armadura leve. Aumenta a distância que você é capaz de correr Ué. Ué. É? Não. Não? Tô não. Tem umas coisas brilhando ali, cara. Mais saúde. Ali embaixo na direita tem lá o Roma. Efeitos colaterais. Vê se tem alguma coisa com veneno ali. Embaixo na direita? Efeitos colaterais. Vê se tem alguma coisa de veneno aí. Causa dano de atornamento ao alvo. Armadura leve. Aumenta ligeiramente o vigor necessário. Flecha de pólen. Flecha tem a chance de liberar uma nuvem de pólen. Ah. É por causa da minha armadura. Que legal, cara. Isso não tinha antes, cara. Ah, isso seria novo, sim. Por que eu tô de armadura aqui? Ah. Eu tô da o quê, Dudu? Que eu sou burro, né? Ah. Tô com roupa de formiga vermelha. Eu podia tentar lá no formigueiro. Meu Deus. A minha proteção contra chiados. E rapidez no gatilho. Marconi! Obrigado pelas estrelas. Ah, agora que eu vi, cara. Ah, desculpa, cara. Que que faz, Dudu? A tua... Calor e o que mais? Rapidez no gatilho. Velocidade de recarga mais rápida durante o combate. Hum. Que aranha ali, ó. Bora. É aquele buraco ali, né? Sim. Tem um centro... Tu lembra... Tu lembra disso tudo, Dudu? Sim. Esse aqui eu também lembro. E lembra também que tem um centro de pesquisa ali. Ó, tá lá, ó. E lá acho que tem uma chave no fundo do... Não, não. Vambora. Vambora. Meu Deus, tá crepitante pra caramba. Tá muito quente, cara. Desce aqui rapidão. Vambora, vambora mais rápido. Nossa, aqui dentro é o bicho, hein? Aqui é a do robô, cara. É, aqui. É, né? Tem a missão do robô, lá. Ainda bem que esse é o soldado que se quer atacar. Cara, aqui é do robô, cara. O que que mata soldado rápido? Aí tem mármore, ó. Peguei, peguei. Cadê? Peguei que eu tô com a tocha. Tô iluminando aqui pra nós. O que que mata agora? Tu já tem mármore aí, Godinho? Tem. Já tenho mais aqui, ó. Se tu quiser levar mais aí. Aqui, ó. É o carregador, sou eu o carregador. Pega aqui, ó. Deixa eu ver. É que tu já tem, não tem inventário, né, pô? Esse, esse. Vem, vem, vem. Esse, esse. Vem aí. Esse. Vem aí. Vai aí, cheira do... Tá louco, tá louco. Não, eu já montei a minha... Meu negócio ali é pra carregar pedra e madeira. Não, ainda não. Vamos lá pegar. Eu tô levando o pau, eu não sei o que tá acontecendo. É, não. É aquela... Eu tenho redução de encriptação, mas como eu não vou lá no sol agora, só depois, depois eu uso. Ó, mais um aí, ó. Vai, Godinho. Leva pra nós aí, Godinho. Boa, Godinho. Vai lá, o enxerador. Tá louco. Não sei, rapaz. Eu só levo o pau. Tem dois caminhos, agora eu não lembro. Ai, 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 ai. Eu não lembro qual é que arma que matava ela. Eu tenho a minha outra. Eu tenho outras costas. Ah, é. Agora as pequenininhas vão atacar também agora. Boa. Eu não sei se a gente leva essas partes formigas. Ai, ai, ai. Acho que é bom levar, porque precisa pra consertar algumas... É, né? É. Eu vou levar, então. Tá vindo outro soldado. Corre. Vai lá, vai lá pro Dudu. Leva lá pro Dudu. Pra cá, pra cá, pra cá. O que o Dudu tá fazendo aqui, cara? Tem nada aqui, Dudu. Tô pegando quartizita. Acabei de pegar. Acabei de pegar todos os quartizitas. Eu falei que é o ponto fraco das formigas. Sim. Coincidência? Formiga, formiga... Eu vou continuar pegando eles. Ó, ó. Ó, ó. Flanquei ela ali. Flanquei. Isso. Toma. É martelo? Não sei. Eu não consegui achar. Peraí. Dados. Cartões de criaturas. Que que era? É. Eu não tô salvo. Ah, o Roma tá matando fácil. Eu dei com a dele ali. Ô, ô, Godinho. Tô caçando no giralho, né, Godinho? Ah, cheio. Eu tô vendo isso aí. Não tá salvo, pô, da formiga. Então escaneia ela de novo. Ué. Cadê? Aqui tinha alguma coisa. Deixa eu ver. Tratões de criatura. Não, a gente tinha... Jaramu, Maria Fedida. Cadê? É dados, né? Cadê a formiga agora? Formiga, soldado. A segunda, a segunda. É picante, ó. Ali, achei, achei. Eu falei que era picante, picante, cara. Antes faquear pro aí, o Roma deu duas mãos pra tomar pra uma formiga, cara. Ponto fraca nos olhos. Ah, tá. Como é que eu vou dar no olho dela, cara? Mas eu vou furar, pô. Eu só tô falando, eu só tô falando. Ponto fraca no olho. Tem que olhar bem no olho dela e furar, Roma. Não, não crime, cara. Tá, agora eu nem quero caminho mesmo. Não tem nem nada. Não tem nem nada. Tá. Agora eu não lembro. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tem que ir lá, ligar. Corre, acho melhor correr. Nada de matar. Corre, corre, corre. Ela aqui não sabe, né? Matamos a amiga dela. Não, não escutaram, não escutaram do inteiro. Não. Tem um pouco de sangue na sua roupa. Esse boss é difícil. Acho que foi o boss nós mais apanhamos, cara. Sai. Ai. Ah, esse aqui é soldado. Quartizeta pra nós. Um desses laboratórios que tinha que estourar com uma bomba, cara. Deixa eu me lembrando aí que era. Ah, eu tenho uma bomba aqui. Uma. Ah, não. Pode voltar, pode voltar. Tá lá atrás, tem que estourar bomba. E alguém caiu aí. Que isso? O Godinho me matou, cara. Dudu, ajuda, Dudu. Dudu, ajuda, Dudu. Eu tô aqui, pô. Eu tô aqui, calma aí. Ah, o Godinho. Eu tô aqui. Não, o Godinho. 20 segundos, cara. Ai, calma, cara. Ah, deixa... Não, calma. Não atira nelas, Godinho. Ela vai chamar de som pra tudo aí. Deixa chamar de som pra mim. Calma, 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 calma. Ai, o Godinho também foi atirar no bicho, né, cara? Vai, vai, vai. Ficou louco. Ah, vazei. Preciso me ir lá. Tá safe. Caramba, velho. O Godinho. Botou a boca na flecha, cara. Que isso? Matei uma, Dudu. Matei uma, Dudu. Bate no olho. Bate no olho. Bate no olho. Calma, volta, volta. Tem que estourar com a bomba. Pode voltar, pode voltar. O que é que tem que estourar com a bomba? Eu tenho uma bomba aqui. Segue, 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 segue. Follow me. Manu. E aí, formiguinha. Smurf. Pô, senão eu pare de arrumar essa confusão, cara. Fico nervoso. Ah, cara. O Godinho, aí o Dudu tinha lourado, aí o Godinho foi atirar nela de novo. Calma, cara. A gente tem pânico? É. Lembrei agora. Tem que estourar essa pedra aqui. Lembrando bem que você botou a cabeça na flecha. Ah, é verdade. Por isso que eu tive aí e não... É, tem que tocar ali a bomba aí. Pô, só tem mais uma agora. Ferrou? É bom cuidar pra não errar mais essa daí. É bom tu acertar essa daí, tá? Senão F. Por favor, tá? Ai. É. Ai. Ai, deu certo, cara. Eu acho que deu certo. É, né? Ele sumiu. O robô, aqui tem uns... Cara pra baixo? Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Scanner biométrico. E o que tem aqui embaixo? Vai, Francião. Sabe tão forte. Valeu pelos 22 meses de apoio. Que isso, cara? Tem até um centro de macumba aqui embaixo, cara. Ó, o burgo, burgo. Os burgos. Os mini burgos. Ah, aqui também tem burgo. Pô, liberamos o nível A, show de bola. Ok, ok. O que eu digo no buraco aqui, cara? Não sabia que tem um buraco aqui, cara. Pra ver. Uma tá lá embaixo, cara. Perdido. Tô, tô aqui cheio de chocolate. Cheguei, cheguei pra ajudar a lutar. Vamos. Sério, Jessica. Que bom, Deus te salvando. Que barulheiro é? É cheio de robozinho aqui, macho. So-so-so-so-so-so-so-so. Hangarise... Deixaram nem o chocolatinho ali. Tem que liberar o nível B, trângente funciona da fitness. Eu gosto lá da melhoria, né, o bocadinho? É, mas mesmo assim, mesmo assim, parece que tá... Parece que tá um pouquinho melhor, tá ligado? Ah, o nível B eu lembrei, Dudu. A gente liberou o nível A, né, que fica o nível A que a gente tem que entrar... Aqui, ó. Lembrei, o B é aqui embaixo, ó. Ah, tá, agora a gente tem que entrar no A e liberar o B, vambora. Lembrei agora, mas agora eu acho que precisa de outra bomba. Não. É? Acho que eu sou desse. Não, não. Hum, mas aqui tem aquilo mesmo. Esse aqui não é aquele da água que eu morri e ficou o meu avô pra lá o resto da vida? Não, não, não é. Aqui eu não tenho as camas pra salvar, cara. Não. Eu acho que aqui é que tem um boss, cara. Eu vou salvar aqui. Defini ponto de... Isso, de renascimento. Tem uma fita aqui, ó. Olha o que é que você precisa comer, assim. Que dos itens aqui? Que isso? Couve de músculos. Hectare de pulgão, ó, cheio. Melhorar incursões pela local fauna. Melhorar batidas. Sei lá. Todas essas novas variáveis que precisam ser consideradas. Estão arruinando tudo, em minhas horas mais desesperadas. E agora? Que tudo se torna contra mim. Tá bom. Vamos lá enfrentar o boss, vambora. Estão arruinando. Eu sinto as paredes de grana. Cara, vai dar merda isso aí, cara. É, velho. Vocês vão querer fazer aquele bug de novo? Vou lá de se jogar em cima do... Ó, acho que era melhor, hein. Ah, se bem que agora a gente tá com bastante dano, né? É. A gente tá forte. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não demorou muito, não. Não. Demorou muito. Tá, agora a gente tem que voltar pela luz ali, ó. Tá certo? Vai lá no boss aqui, ó. Essas flasks que são de quem? Grupei. Tá, eu tenho onze flasks só. Pronto. Grupei, mas eu não sei de quem é. tem um monte aqui. E agora? Bora. Bora né? Agora eu queria que minha vidinha voltasse mas não volto também. Agora vambora. Meu Deus, vai dar meta isso aqui. Vai. Vai ser difícil matar esse bode de vida. Cara, eu não tenho nada cara, se eu perder eu perco tudo que eu tenho cara. Mas só vou ali pra ser naquela cama ali né? É. É não, porque se não eu morrer ia apanhar na cara e nós saímos fora. Não é vergonha correr. Sabe caravana? Pega a bomba no baú, peguei. Bora. Não, ainda não Dan, nós vamos. Nós vamos, nós vamos Dan. Nós vamos aquele, nós vamos, nós estamos nos preparando psicologicamente Dan. Pega a bomba na caixa, o Dudu não pegou a bomba na caixa? Peguei pô, peguei, mas não tinha bomba lá, o que tinha lá era uma gororoba pegajosa. Era bomba. E aqui também tem que estourar, ó. Depois tem que ficar as bombas aqui, ó. Eu tenho uma bomba aqui, mas será que precisa de mais uma? Não, não, é duas, aqui é duas, aqui é duas, aqui é duas. É duas, né? É uma e depois, mas só vem ver outra. Libera uns, libera pra sair em outro lugar. Ali que ele sai no cano, não é? Se eu não me engano, é? É, eu acho que não serve da nada. Ih, soldado, soldado, soldado. Pega essa espada aí. Bora. Calma, calma. No olho, no olho, Dudu. No olho, no olho, toma. Calma, calma, que tem muita. Vai todo mundo numa aqui, ó. Vem cá, vem cá, ajuda aqui, homem. Tu tá que tá... Aqui, vai numa aqui, calma aí. Essa aqui já tá morrendo, já p... Pô. Não tá dando nem uma, Deus. Aqui, não dá nem um rumo que ele trabalha de fogo. Pensa que daí ia... Pegar, cara. A flecha atira bem mais, Doutor. Boa. Ai, socorro. Pega. Só não fica na frente da flecha, tá tudo certo. Ah, mas tu que é o nosso atirador, Godinho, tu que tem que acertar, não desviar do tiro. Ah, é? Dá, né, Dudu. Sou ruim, né, Dudu de mira, né? Não é assim. Não tem mais nada. Ai, cara, que loucura, cara. Cadê o chocolatinho? Pô, cheio de chocolate e eu aqui passando fome. Meu boneco morrendo ali. Você jogou uma levada de fome? Ah, o chefe tá aqui dentro, ó. E ele comendo chocolate na minha frente, cara. Bora. Ah, a bomba aqui, ó. Aqui, ó. A bomba aqui, ó. No vidro, hein? No vidro, hein? No vidro, hein? No vidro, hein? Ainda bem que não jogou lá em Roma. Ah, ainda bem que a gente não gastou lá atrás, cara. Nossa. Mas não tinha momentinha? Não, sempre foi com a bomba. Sempre foi, hein? Eu lembro, cara. É, setenta dias, cara. Olha, vai. Ele aprendeu a jogar, Dudu, vi sim. É. Colou, velho. E joga lá em cima, vai. Vamos ver, vai. Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. Ele deve ter arrumado. Arrumaram o caramba de primeira? O mar assim. Olha, Godinho. Não dá pra ser vazado aqui, já? Dá. Não dá, tem que, tem que abrir a porta pra... Deixa eu ver. Não deu, cara. É, é ruim, mas o Roma cagou de primeira aqui, cara. É, cara, não sei como é que deu certo de primeira, velho. Ah, eu sou bom, né, cara? Ai, quase, Godinho. Calma. Você pula? Ah, precisa do cartão dele pra abrir, não adianta. É, tem que matar ele, né? É meio que obrigatório matar ele. Mas isso aqui não é todo mundo que sabe, não, dessa mandiga aqui. Tá, deixa assim mesmo que eu vou ficar aqui embaixo com o Dudu. É, vambora, vambora. Tá, não pode, não vai matar ele agora? Cadê o Roma pra começar aqui o bagulho? Pode matar? Vai, 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 tá aqui no pau. Bora, já vou matar esse pequenininho, já vou matar esse pequenininho aqui, ó. Vai matar o menor ou eu focar no grande direto, foda-se. Olha a vida desse bicho, irmão. Ô, Godinho, ajuda aqui, Godinho. Godinho, não boy, Godinho. Aproveita que ele tá perdendo bastante vida. Mas lembra que não dá pra matar ele, ele vai jogar o raio, mas... Não, mas se não for rápido... Cadê o que esses raios, hein? E aí? Oh, é? Eu, eu, eu tava metade. Nocautei! Nocautei! Ai, desanjados nocautei. Pula, baixa... Por que ele vai bater no chão? Não, eu nocautei, Dudu. Ah, não, eu percebi isso que ele tinha o nocauteiado, mas... Só não chega muito... não é tão difícil que nós era burro mesmo cara não não é que a gente tava fraco porque ele que se fez tudo matava nós é tudo bichinho pequeno matava nós é martelo é bem o raio é o raio ai 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 eu vou dropar as flechas de vocês é joão eu pego as flechas ai eu dropei tudo Era esse raio azul que matava nós, pô. É que não deu tempo, cara, de chegar ao raio. Hã? Ele regenera a life, cara. É que não deu tempo. Nós matamos rápido, cara. É, pô. Brinca com nós, brinca. Era insta, pô. Era insta também. Ihuuu! Tem vidinha aí, não? Chupa! Aqui, 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 ó. Tem, aqui, ó. Ó, aqui ó. Ah, o Dudu tá com um negócio bom aqui, cara. É, isso aí foi que eu peguei no bom antes. Falaram que era bomba. Não sei, vamo ver isso aqui, se é bom. Vamo ver. É um negócio de couve, não sei o que. Sei. Nem sei se era isso. Ah, deixa eu ver aqui pra reparar, deixa eu ver. Aqui, eu pego um anion, óleo. Pô, nós somos bons, né, rapazes? De primeira, cara. Primeira, por exemplo. E essa parte é difícil, tá? Claro que é, pra quem tá sofrendo no início, mê. Só que tem que desbloquear algum outro lugar pra abrir essa parte. Tem que fazer difícil mesmo pro cara jogar umas 500 horas aqui mesmo. E abriu ali? O que? Tá trancado, calma aí. Eu acho que é dois lados que libera, calma aí. Ah, é lá, ó. Tem que ir pela passarela, ó. É porque senão dá um bug e passa ali, entendeu? Até o chip. O chip tá aqui, beleza. O chip do f... Super chip. E o que que tem lá atrás? Que aqui vai... Aqui sai fora, não é lá, não é aqui. Lá, aqui sai. Tem que ver como é que tá trancado, homem. Como é que abre aquilo? Ah, aqui nós vamos sair no meio da caixa de areia, né? Sim. É, então. Aqui tá trancado e tem uns cabos. Esses cabos que seguem lá pra fora, né? Lembra? Passar lá por baixo, se é que não tem. Não, aqui ó. Tá trancado, na verdade não. É só pra dar a volta. Tá certo. Aqui não, ali fora. Não, ali dentro tinha item, pô. Tem um baú ali dentro, dessa porta. Vê por fora dá pra ver que tem um baú ali. Só que eu não sei como é que abre. Só lembra que tem ó, ó. Tem o... Não é aqui em cima não, aqui dali. Abre aqui, né? Cadê o cabo de força? Deixa eu descer aqui pra mim. Fala Wesley! Tá travando só pra mim? Nossa. Eu perguntei que eu apertei esse aqui de novo. Hã? Não, já apertamos já. Ah, tem um boi ali, mas como é que abre isso? E aí? Será que lá em cima eu não tava indo? Deixa eu ir lá pra ver se tem alguma coisa. Continua, continua com a minha. Esse é outro cabo aqui, Dudu. Olha o quadro? Que quadro? Ah, tem um quadro lá dentro, não tem? Eu vou ali na manhã. É que eu tô voltando lá pra ver. Ó, Godinho, é bem melhor assim o negócio de não apanhar na cara, né? Tá louco, cara. Ô, nós tentamos quantas vezes fazer isso aqui, cara? Não sei, cara. Em buga daqui, buga de lá e só... A gente voltava pra casa, pegava comida, voltava, morria, voltava, morria. Aqui no quadro aí. Entendi tudo. Mas aquele dia não dava nem pular, cara. Tu mal pulava os rádios já morria. Ah, pode ser que eles arrumaram também, né? Não, não sei. Mas não, quando vinha o laser azul já era. É que não deu tempo que vinha o laser azul que bateu pra caramba também, derreteu ali. É. Tá estudando o jogo aí, Roma? É o Dudu? Não é eu. Aqui tem outro quadro. Aqui é o Dudu. Não tem nada no quadro. É, não sei. Vamos lá. Aqui tem umas luzinhas, tá vendo? Aqui ó, só tem uma luzinha acesa. Tem que acender as outras, eu acho. Ah, só essas outras? Tudo aí, Dudu? Ah, tem que... Aqui ó, aqui diz, ó. Mix R. Tem que destruir os mix R pra desbloquear aqui. Beleza, hein? Mix R? É que tu tem que proteger e ficar vendo os bichos atacar. Ah, então deve ter alguma coisa muito boa aí dentro. A gente destruiu uma aquela vez, não foi? Um a gente protegeu, não foi? Foi. É, e a luzinha tá acesa. Por isso que acendeu uma luz. Tá, então a gente ia salvar a missão, pessoal. Nota aí, ó. Proteger todos os mix. Depois vim aqui abrir a porta. Ah, agora entendi também. Sabe aquele, lembra aquele quadrinho? Esses aqui ó, que tá aqui ó. Aquela boca ali no meio do nada lá que... Isso aí ó, só que tem que proteger um monte disso aí ó. Ah. Vambora. Não, é aquele, é aqueles robozinho, cara. Que proteger chato. Não tem como ver nada. É, agora não vai ser tão chato assim. É. É. Depois de ir lá no Fomigueiro buscar... Ele ir pra casa, velho. Ok. Ah, depois é bom que não precisa mais entrar aqui também, é só entrar ali por cima. Não precisa mais entrar no escuro aqui ó. Ué. Ué. Não, vai ser em outro lugar, cara. Ah, vai ser em outro lugar, hein. Mas não era pra ser no laboratório do... Ah, da caixa de areia é outro laboratório, né? Sim. Tá certo, laboratório da... Como é que abre o da caixa de areia que eu não lembro? Não lembro também esse. O da caixa de areia é outro lance, cara. Tá, e agora? Qual chip da caixa de areia? Tem um chip aqui do lado, eu já marquei. Já vamos ali pegar esse. Aí do lado. Vamos ver onde que é. Eu acho que esse ali é o túnel da fumaça. É, o túnel da fumaça. É. Precisa de bomba pra abrir a porta. A bomba... Aí a bomba tem que voltar em casa, porque tem que pegar no ninho da família lá. Ah, esse jogo é muito animal, velho. O Godinho queria subir pelo... Ah... Ah, é esse aqui da fumaça que tem aquele boss na porta que o Godinho morreu, né? Acho que é. Ah, eu sempre... Qualquer lugar eu morri, né? Eu morri num outro lugar, né, cara? Então é esse aí mesmo. Caramba, eu sou velho. Aqui eu acho... Aqui eu acho que precisa da máscara. É, aqui precisa da máscara, 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 máscara. Máscara do gás? Ah, não. A do gás aqui não é aquele que tampa lá em cima com chiclete? Isso, tem que ir lá... E depois tem que fazer o resto aqui mais. Ó, tá lá, ó. 270 metros. Quer que eu vá lá? Eu tô com chiclete... Não, eu tô com chiclete aqui. Não, eu tô com chiclete. Eu tô com ele. Eu tenho pepita de chiclete também aqui, não é isso? Tu tá com a máscara, Edu? Sim. Deixa que eu vou lá ver se é a pepita de chiclete que precisa... Preciso de mais coisa. Cadê tua máscara, mano? Tá contigo? Ah, tô aqui. Tô subindo, não. Nossa, mas o bagulho é muito denso, cara. Peraí que eu tô quase lá no topo. E eu caí, hein? Eu vi, hein? Cara, é muito denso o bagulho, cara. Olha a névole que é, cara. Ah, é verdade, a do... É verdade. A da caixa d'areia é aquela do relógio, Dudu. Tem que cavar. Ah, sim. Lembrei, lembrei. Tá, mas agora mascou. E cadê o chip? Calma, o chip é dentro do... Ah, tem um laboratório embaixo, né? Sim, sim. Deixa eu ver se encontro aqui, eu já marco. Vai precisar de bomba assim também? Tem que precisar de bomba. Esse aqui foi o Dudu que achou outra vez também. Mas esse é aquele cugadinho que morreu. Lembra? Tá me tirando nessa parte. Peraí, eu vou achar aqui a porta e já marco pra gente. Mas esse não é aquele outro cugadinho que morreu daquele jeito. Esse é aquele cugadinho que morreu na porta. Não, eu morri lá dentro da água. Isso eu lembro. Então é esse, é esse agora. Aquele dentro da água eu nem queria entrar lá. Não, mas é esse aqui. Esse aqui. Mas é esse mesmo o Dudu, né? Esse mesmo o Dudu. É a porta que é... Mas a gente tem que ir pela água, né Dudu? Aí só sai. Não, precisa da bomba, tem. Não, precisa da bomba. A entrada é aqui, precisa da bomba. Meu Deus, tem um bichinho Dudu, cuidado. Vai. Tem que ir lá fazer as bombas, vambora. Não tem outra entrada aqui. Mas... Ah não, tem sim. Tu tem a daga aí? Tenho. É... Deixa eu me lembrar que tem água aqui perto. Era na água, não era? É, entra pelo cano. Tinha uma fogueira lá, se eu não me engano. Deixa eu se encontra. Ó, vai explodir, explodir. Sai, 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 sai. Ai. Ai, morri. Tinha uma fogueira lá, cara. Lembro que eu acho que fui eu que fiz a fogueira ao Roma, não lembro. Tinha um gostinho. Tinha um gostinho. Deixa eu ver. Ó, Dudu. Deixa eu olhar o mapa, bicho nojento. Aí, quem que tá jogando bicho de coisa no Roma? Sei lá, cara. É os ácaros do mal, cara. Vamos morrer, cara. Vamos morrer, morrer, morrer aqui, morrer aqui. Aí, não dá, não dá. Sou chato pra caramba. Já é chato sem jogar coisa, imagina jogando. Ah, morri. Morri, morri, morri. Vamos morrer aqui. Vou pensar, vou pensar, calma. Deixa eu me lembrar, né, que tinha água lá pra nós entrar. Aí, a água fica ali perto do... Perto do... Da caixa de ali. Deixa eu ver. Pugão... Pugão cru. Tinha que fazer um... Cadê a caixa de ali? Aí, ó. Acho que era aqui, ó. Acho que era aqui, ó. Cuidado, agora deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Vazio, vazio aí, Gordi. Corre, vamo. Ai, 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 Gordi. Corre, Gordi. Tô aqui, cara. Tô aqui, cara. Oi, a Lara vai estar dele. Tem, cara, tem um... Vamos, Gordi, vamos, vamos. Tem um science ali, cara. Tem um science ali, cara. Tem um science ali. Ai! Bora, 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 bora. Encante a fraqueza deles. É, bora. É, nem na frente ficar agora. Gordi, sobe da pedra aqui. Ô, Dudu, tem cura, Dudu? Tem, acho que eu tenho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Um pra cada um, aqui, ó. Um pra cada um, um pra cada um, hein. Ô, meu Deus! Chutaram lá embaixo. Quem foi, cara? Chutaram o bagulho aqui embaixo, velho. Pega aqui, ó. Chutei. O que aconteceu, cara? Não, jogaram aqui embaixo o bagulho. Peguem. Tem empugão assado? Não, é cru, cara. Eu dei uma bicuda nele. Dei uma bicuda no item, cara. Ah, eu dei uma assada, é verdade. Desculpa, eu tenho uma assada aqui. Eu dei uma bicuda no item de cura, cara. Ah, eu tava ali e eu chutei mesmo. Foi essa merda aqui. Bora, vambora. Vou entrar pelo cano ali. Não, eu não vou entrar não. Vocês vão lá fazer... Vai lá, é ali mesmo. Tá, vocês estão aí. Tem a daga aí, vamos. Vamos usar a daga. Será que vai usar a daga? Tem que cortar as raízes. Oh, Dudu, mas aí tem aquelas aranhas, Dudu? Não, nada. É só passar rapidão. Aquela vez eu tinha iluminação, porque aí tu ficou preso porque eu tava sem a tocha. Agora tem, vambora. É, isso é verdade. Porque a gente ficou sem luz ali, parece que tu morreu. É, tem um espulgão aqui, vamos amassar o espulgão, Dudu. Faz uma espulgão ali rapidinho. Eu estava perguntando se eu pôr minhas espulgão. Não tem um por aqui, não? Não, não tem nada. Eu vou deixar pronta aqui, tem que achar um raminho. Eu devo ter, não tem raminho. Alguém já botou a receita da fogueira? Eu vou colocar aqui já. Vou procurar pedra. Ah, tá raminho, achei, faltam as pedras. Cadê? Criar. Muito íngreme. Sem suporte. Tá bom o jogo. Fica o Godinho, pô. A gente montou aqui o Godinho, só faltam as pedras. Aqui, cara. Três pedras, quem tem três pedras? Três pedrinhas, três pedrinhas. Três pedrinhas. Três pedras. Três pedras. Deixa eu ver. Achei uma aqui, achei uma. Procura aí no chão que tem. Duas, faltou uma. Caramba, minha tocha tá meio vida, cara. Não vou gastar muita tocha não. Achei, achei. Achei, achei. Montei, montei. Achei uma, né? O dos agnos? Tá. Tem, sim, sim, sim. Tem dois pulgão aqui, ó. Bota pra sair, ó. Tem dois. Vê se eu tenho alguma. Não tem nada aqui, eu tenho coisa quebrada aqui. Eu também não tenho, eu também não tenho. Eu dropei comida aqui, ó. Qual o maior problema de sobrevivência? Esse aqui não rila, rila? Nossa, olha aqui, olha aqui. Isso aí é comida, cara. Tudo isso aí é comida. Ô, Godinho, olha aqui, Godinho. Eu acho que é engraçado aqui, que esse tá mexendo saco aqui. Tem. Ó lá, tá quicando uma, tá quicando, ó. Tá quicando, tu vai ver eu tô quicando. Tá assado já? Tá assado. Peguei um, vamo. Vambora. Vem, 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 quicando. Tem um ali, tem um espírito, pega ali. Meu. Peguei. Vambora. Mas eu não vou, eu não vou entrar aí, eu vou ficar... Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo morrer, cara. Eu sempre morro aqui, cara. Ih, morri, Godinho. Sou um merda. Espere, espero que o Godinho tenha tocha. Ah, precisa da tocha aqui, hein? É, tem que ser a tocha de carvão. Eu tenho. Ó, pulga de água aí, dodô. Hum, hum. Vamo indo já. Quero fazer qual caminho é primeiro, reto ou pela direita? O sem aranha, não tem caminho sem aranha? O sem aranha é o da direita, é, direita é o sem aranha. Não, não, o pra ir lá... O que é que é o reto? Não, é indo reto que pega o super chip. Mas aquela vez que a gente entrou aqui, eu morri... E pega o quê? Eu não lembro o que tinha pra direita. Não, não, é direita, direita pra pegar o chip do boss. Não, não lembro. Eu tô lembrando. Certeza, certeza. Aquela vez eu vim aqui... Venta, eu acho que não é, mas vambora. Eu acho que tem que voltar a pegar, cara. Aquela vez que eu vim aqui não tinha tocha, por isso que eu morri. O Roma tentou passar no meio das aranhas... 15 segundos, não vai dar, cara. Vai ter que voltar? Volta, volta, volta. E aí, Dudu? E aí, tem aranha aqui, joga o risato. E aí, então volta, volta, volta. E aí, é hit kill quando na água? Fudeu. É hit kill, é hit kill, é hit kill. Então morreu todo mundo. Meu Deus, cara, e a casa tá salvada lá dentro do outro, cara. E depois tem que abrir ainda lá o... Meu Deus, o que é isso aqui, cara? Cai no limbo. Que é isso? Ah, véi. Cai no limbo do jogo, irmão. Ah, véi. Como é que eu caí no limbo, cara? Dudu recebeu um pijaminha de madeira. Ó, não vai reto aqui, ó. Aqui onde eu tô indo. Não vai reto aqui, ó. Cai dentro do limbo ali. Não vai lá. Que limbo, Dudu? Eu caí no limbo. Não vai, não. Vambora. Que limbo? Não, não sei. Cai no limbo. É embaixo do cenário. Tu cai embaixo do... Fora do jogo tu cai. Onde, onde? É por aqui, cara. É por aqui. Eu vim andando aqui e caí. Vambora. Eu não quero cair de novo, não. Ah, Dudu. Bom, agora estão todos sem tocha? Não. Eu tenho uma. Ah, a minha tá acabando. Eu não vou usar. Tá acabando a minha já. Então não usa. Nossa, que legal, hein? Não morreram para a enha. Morreram para vocês mesmo. Não vou ter que passar para o lado. Matamos o boss. Tá, beleza. Tudo morrendo da fome. Meu Deus, cara. Não é tão longe. Não é tão longe. E se dá para pegar os itens e voltar lá, velho? Os meus itens, pelo menos. Dá, dá. Aqui dá. A última vez que eu morri lá dentro, eu nunca mais peguei um item. Mas dá, dá para pegar. O Godinho nunca foi buscar as coisas. Nunca foi, nunca foi. Capaz que eu ia lá para pegar a lenda. Ah, lá na frente onde eu morri, tem mais um caminho para cortar lá. Sim. Mas daí não tem ar, né? Pô, devia ter trazido capacete de bolha. Que hora que eu pensei, hein? Ah, se tem um pronto, eu só vou lá na casa buscar. Acho que eu vou lá. Ah, muito longe, né? Ah, de boa. Eu vou lá e volto. Na real tem que cortar e voltar ali. Cortar, voltar, cortar, voltar. Primeiro está cortado. É, agora é só ir reto e cortar o próximo. Já se fez uma cama na entrada, né? Mas é, né? Agora vamos fazer, né? Ninguém lembrou disso, né, cara? Se quiseram só fazer comidinha, comidinha. Confiança mata, né, velho? Confiança mata, né? Se eu estivesse lá, isso? Eu fui reto, achando que não ia ter mais nada para cortar. Eu estaria lá esperando vocês agora, não daria moto. A hora de guardar. O galinho gostou do jogo, hein? Por quê? Está aí jogando. Caramba, pois é? Empogadaço. Empogado, empogado. Fica aí triste, não está dando balinha. Olha, mas é mais assim. Deixa o galinho lá, Edu. O galinho vai ficar. Ele vai morrer. Ele vai morrer direto, cara. Bora. Ah, tem que pegar o jeitinho, é chato. É, a gente já está mais... Aqui, olha. Era para lá, Dudu? Não? É, para direita aqui. Para fazer a cama precisa do que? Já leva a coisa aí. Sei lá. Deixa eu marcar lá, hein? Levando o gaminho e galho aí, com o ramo e coisa. Bora. Ah, vai. Caminho. Tá bom. Tá vai, tá bom, tá bom. Não precisa ser de pedra, não. Só se pode... Já faz do lado do... Não, não precisa de aquele trevo. Tem que pegar trevo, mas eu acho que tem, não. Ah, o trevo. Cadê o nosso jeitinho? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, sim, deve ter o jeitinho que nós fizemos o último. Isso. Cara, é só pegar a mochila. Segue a mochila, Roma. Não, não. Sim, mas... Ué, mas eu não estava aqui. É, porque aqui foi onde nós morremos, né? Qual que é a entrada, Dudu? Aqui na frente. Oi, te derrui. Eu quero um negócio com o bicho desse aqui, não vou comer ele. A mochila... Ô, Dudu, tem que zapa aí? Ah, não tem. Estava tudo na minha mochila. Não, está na mochila. Minha mochila está ali embaixo, só cavalo. Sim, sim. Um cavalozinho. Só uma cavalinha. Ah, está lá, Dudu. É um triângulo lá na frente, lá, Dudu. É só ir reto. Aí, tem. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ai. Vamos chegando. Viu aí? É um laguinho aí na frente, né? Isso aqui. Faz a cama, Dudu. É, se você não tiver os trevos, não dá, né? É folha de trevo? Não pode ser folha de trevo. É trevo? Para fazer cama é trevo. Não, mas dá para fazer aquele ponto de respawn. Não dá? Uma casinha, um negócio assim? Dá, um negócio simples. Então, folha de trevo. É esse aqui, ó. Vou botar aqui para vocês verem. É esse mesmo? É aqui, ó. Estou vendo, estou vendo. É trevo, ó. Essa bucaria aí. É? Só que para pegar trevo, tem que ter machado. É, eu estou só... É. Ops. É. Quem vai? Eu vou tentar lá pegar meus itens. Eu vou tentar pegar mais coisas. Eu vou aproveitar e vou usar a tocha aqui. Está quase acabando, mas vamos embora. Ah, não. Espera aí. Não precisa usar duas, não. Meu Deus, eu só vejo... Trai daqui, Pugão. Sai. Por isso que eu morro, ó. Quem me deixa para trás sozinho, eu tranco na... Ah, quer? Eu tranco na raiz, nega-dee. Eu tranco na raiz, bato com o galho ali, tranca ali. Vou pegar tudo lá, Rom. Vou. Os meus itens estão muito longe. Eu acho que nem dá para pegar, cara. Esse aqui é o meu? Acho que dá para pegar, não dá para pegar sem morrer, né? Não, o meu não dá, sem morrer não dá. Tem que ir depois. O Rom vai ter que ir... Eu vou deixar o Rom aí na frente, depois para cortar lá. Calma, calma, vou voltar. Calma aí, tem que matar essas coisas aqui. Sim, 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 sim. Tem que matar essas pulgas aqui, ó. Eu não tenho nada aqui. Não é mochila, mas eu tenho que... Aproveita que tu tem a dog e já mata. Ah, eu vou ter que voltar também. O Rom voltou. Cuidado, Godin. Se tu morrer, vai estar muito longe. Vai ter que fazer tudo isso que tu não fizemos até agora. Tentando, tô tentando, tô tentando. 15 segundos, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai, 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 vai. Dá tempo, dá tempo. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. E eu estava seguindo. Não vai dar, cara. Como é que vocês vão lá pegar? Tem que matar esses bichos aí, cara. É que lá na frente tem que cortar as raízes para a gente poder passar. Entendeu? Mas vocês morreram antes da raiz. Eu morri antes, mas é que eu morri... Ah, eu morri porque eu morri no momento que eu não consegui voltar. Eu cheguei lá. Pô, mas a mochila vocês conseguem pegar uma mochila. A minha dá pra pegar. A Dudu só se tu for lá cortar as coisas. É, tem que cortar as raízes. Mas como vocês passaram se tinha raiz? Não, tem duas raízes. Uma já foi cortada. Tem que ter mais uma ainda. E nós voltamos, por isso nós morremos. Isso, eu continuei. Tu chegou a cortar uma? Não, 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 não consegui. O Romano não tá entendendo. Ele foi, aí nós voltamos pra tentar pegar de novo. Isso. Ele foi mais pra frente ainda, entendeu? Então dá tempo de pegar lá e cortar. Ele não parou. Isso. Ah, não, então não vai dar pra pegar. Não, vai ter que ir lá pegar o... O de respiração. O de respiração e depois voltar. Como é que tá a tocha aí, Romano? A tocha? Tem bastante, tem 25%. Salve, Rodrigão. E agora? Não, então tem que ir agora e ir matando esse bicho pra frente aí. Não, tem que... Não, lá na frente tem uma aranha, não vai dar. A gente tem que ir lá e pegar o equipamento de mergulho, senão não vai dar. Só deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui. 35 segundos. Tem que pegar o equipamento de mergulho, senão não faz. Não, não, tá muito longe, muito longe. Tem que pegar o equipamento de mergulho. A não ser, calma aí, deixa eu pegar de novo. Acho que tem outra bolha no meio, Dudu. A gente não viu no desespero. Pode ser que tenha. Calma aí. Não, tem, tem, tem. Tem outra bolha no meio, certeza que tem. Tá bom, lá, eu vou junto. É a minha eu vou pegar, eu vou voltar. Olha pra cima, Guadinho, vê se tem. Tem, tem, não tem o... Tem nada. Não? Não. Nada? Eita, pega, eu peguei? Não sei se eu peguei isso. Peguei, peguei. Não peguei, não peguei, morri. Boa noite, Fernando. É, ficou tido. Vamos lá pegar o equipamento de mergulho, velho. É, vamos lá pegar o equipamento de mergulho. Sai, 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 sai. Quase. Ah, ele não morreu? Três, dois, um. Quase, hein, Guadinho. De cima, cara, no último segundo, velho. Eu não consegui pegar as coisas, não pegou, abriu o inventário, não pegou com nada. Cara, eu ia ser quase certeza que tinha, cara, uma bolha ali, cara. Porque a gente veio de lá pra cá, mano. Não, 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 não. Não, a gente tem que ir lá pegar o equipamento de mergulho. A gente nunca foi pra aquele lado ali. Já passei sim, Guadinho, Dudu. Certeza. Sem equipamento, sem equipamento. Sim, sim, cara, mas só vocês mudaram. Não, é que tem mais raiz, eles mudaram, pô. Eu vou ficar aqui esperando vocês, tá? Eu acho que eles tiraram a bolha que tava ali, tá? Que é pra ter, pra forçar o cara a fazer equipamento. Tem mais raiz. Vou ficar esperando, tá? Posso tirar aqui? Bora. Ah, vamos junto, né, Guadinho. É porque eu não tenho como sair, cara. Eu tô sem tocha. Ah, pronto. Cai de pulga d'água, pulgão assado, calma aí. Como é que eu já vou aí? Não tem crime de mulher, mas é melhor que eu vou lá buscar o... Não, ainda peguei a haste de luma. Só tem uma, senão eu criava outra aqui. Se quiserem esperar aqui, vou lá pegar o equipamento de mergulho. Ai, ai, cara. Vai buscar só a bomba ou o equipamento de mergulho todo? Não, equipamento todo. Tá, então vai lá, vai lá, então vai lá, traz um capacete pra cada um. Aham. Mas tem que trazer cavão, Dudu, pra reparar as tochas. Eu trago, eu trago, eu tenho um. Ah, eu vou pegar aqui, agora eu tenho que dar pra fazer mais tocha. Eu trago lá pra cá. Não, não esquece, equipamento, aí eu e o Godinho vamos caçando aqui, ao redor aqui. Aproveita e vai pegando comida também. Godinho, vamos aproveitar, vamos pegar comida aqui, Godinho. É, aproveita que pegou uma chave, eu procuro trevo ali. Eu gosto de pegar minha mochila, cara. Tá, mas vamos fazer a cama primeiro, isso. Procura o trevo ali. Quer ir lá, Godinho, vai, cara. Não, 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 só pra garantir, só pra garantir, fazer a caminha. Vai lá, Godinho, vai lá. Não, vou fazer a caminha primeiro, pô. Vou ver se eu acho um trevo aqui. Trevo? Ah, já sei onde tem trevo, mais ou menos, deixa eu ver. Eu vou lá buscar o trevo, já vem. Vê se pega o pulgão, o que que tu tem pra bater nada? Tem, tem. Ai, tem uma cama aqui, Romão. Ah, quem é que lutou? Tem uma aí? Tem. Claro, a gente tinha deixado outra vez, eu acho. Ah, a gente já, já, já. Eu acho que nós nunca sofremos. É, então acho que nós morremos aqui ainda. Eu até imaginei que ela tá, ela tá lá. Ah, tá mais pra cima. Realoca ela, realoca ela, Godinho. Eu boto lá do fogueiro ali, já. Ah, já tem outra fogueira aqui também, ó. Tá, tá bom, tá bom. Esse aqui é o Grounded. Não, vou deixar aí, né? Grounded. Não, vou deixar aqui mesmo. Então deixei, então deixei que eu vou lá pegar a minha coisa. Vou pegar a comida, vou pegar a comida. Vou lá pegar as minhas coisas. Como é que faz criar? E a tocha. Godinho, eu acho que não vai dar, Godinho. Vai dar, vai dar, vai dar. É que quando eu apertei ela, em vez de pegar... Não, não, já tinha cama, cara, da outra vez. É que o meu aqui, em vez de pegar a tocha, em vez de pegar o item, abriu a mochila, não pegou nada, entendeu? Depois eu consegui voltar. Entendeu? Relaxa, relaxa que dá. O Dudu já vai trazer os capacetes? Ó, o Dudu não dá pra pegar, né? Ah, não, não, a minha também é na frente. Pra pegar a minha, eu preciso do equipamento. Ele errou o caminho, devia ele voltar, ele avançou. É, eu pensei que, tipo, já ia ter bola de ar lá logo na frente, não tinha. Por isso que eu fui reto, pensei, é o... Vai ter, né? Isso, isso, bate em mim, bichinho. Bate em mim que eu tô bem de boa pra bater agora. Obrigado, tá? Bate bastante em mim, tá? Mas bate, né, Gaudi? Não esquece de trazer o cavão, Dudu. Tá, 18 segundos, bate, bate, bate. Bate mais uma vez, bate isso. Mais uma vidinha. Cara, mas é a... Eu falava aqui que é a continha de ir buscar, cara. Pegou? Peguei. Mas assim, ó, chega aqui com dois segundos, caralho. Aí, aí, aí. Mas se tu morrer aí, tá mais perto também, não dá nada. Ah, é, agora, agora já tá de boa. Mas tem até vantagem de eu morrer mesmo, porque eu tô com sem vida. É, então. Já vou me matar. Vou matar aqui na ferida, pera. Tem a argila, tem tudo aqui, ó. Eu peguei aqui, vamo lá. Carvão. Tem que matar 10 pulgas de água, mas eu não tenho, eu não tenho muita... Tem 9 carvão aí, ó. 8, eu acho. Mas eu só pra parte de tocha. Ah, eu vou matar aqui. Tá, caravão. Ainda bem que tirava carvão, acho que antes eu não usava carvão. Vamos querer 3, vamos querer 3? 3 caravão? Eu quero um só. Quer também, Godinho, caravão? Quantos que é pra reparar? É um? É um carvão. É, pode ser, um só. Tô levando, então. Amanhã, não sei, amanhã ou quinta, a gente tem que ir lá buscar carvão, fazer uma... Eu quero equipamento de... Amanhã, eu quero compartilhar, Francisco, eu quero compartilhar. Ah? Amanhã, eu vou plantar grama. Mas aí, quinta, feita, você pega carvão, você pega. Vamos lá, Godinho, plantar grama, então. Não vai, não tem esperado. Capacete bolha, que mais precisa? Só o capacete bolha? Sabe o ano que é o Palco das Artes? Sim, pô. Ali naquela avenida, do lado do Super Ralph, ali? Sim, pô. Ali, ali, sim. Bem no começo. É só o capacete bolha que precisa, né? Sou parceiro, sabe? Sou parceiro. Vamos lá, então. Esse dia, eu plantei num sítio com um colega meu, né? Plantamos 600 metros. Amanhã, tu trabalha, pô. Eu fiquei uns 8 dias. Ruim. Não, mas amanhã, tu trabalha, pô. Tu vai trabalhar amanhã? Não. Pô, enquanto não. Então, amanhã, tu vai trabalhar. Tu foi escalado na grama. Escalado na grama. Amanhã, eu e o Godinho, eu vou fazer uma live, pessoal, direto por todo o grama. Vou levar o seu. Como é que é? Cortando grama ou postando cassino? Meu pai é cassineiro, tá? Eu sei, é. Não, eu acho que eu não vi. Eu vou tanto. Tá, eu esqueci alguma coisa que não veio. Que bom, né? Obrigado, jogo. Deixou meu arco de flecha lá. Obrigado, tá? Não, não deixou. Não pode ter deixado. Ficou, ficou, ficou lá. Olha lá, tá aqui. Valeu, Marconi. Obrigado pela estrada do Marconi. É que eu acho que tava cheio os negócios aqui. Entendeu? Antes de eu voltar, só precisa do capacete, né? É, só o capacete. É um capacete. Precisa, é pouquinho pra nadar. É um capacete de nadar. É um tipo de água, lá. Que na real nem precisa também, depois que a roupa de bolha, eu não lembro. Tem tantas coisas assim. Ah, na real, lá na lá precisa, porque eu não lembro como funciona o capacete de bolha, cara. Deu pra fazer o capacete de bolha, Du? Deu. Quantos? Dois. Dois? Mas eu tinha um. Ah, nós somos três. Sim, mas tinha um pronto já. E o que que usava de recurso? Agora eu não lembro. Mas tinha o tanto exato pra fazer dois. Tu vai ter que entrar no meu capacete, Godinho. Só tem dois. Tem o capacete? Não, pô. Tem três capacetes. Eu fiz dois e um tava pronto. Tem que ter uma rodinha aqui, no ar? É que nem Titanic, tá ligado? O cara dá uma nadadinha, e tira o capacete. Respiração boca a boca. Nossa, que delícia. Peraí, deixa eu ali ver. Roma, tô me afogando, tô me afogando. Peraí. Onde que o Godinho mora? O Godinho mora em Tijuca, cara. Do lado, lá. Ô, Roma, olha pra mim aqui, Roma. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Você tá embaixo d'água. É, tô me afogando, vem cá. Meu Deus. Não dá, cara. Ó o bonequinho lagadaço aqui, ó. Ô, Godinho, o gringo disse que nós tamo bem, Godinho. Nós tamo bem? É, ele disse que tem outros streamers que, tipo, quatro mil dura meia hora, tá ligado? Caramba! Tu sabe qual é a tentativa, os caras dão quatro de mil pra ver se... É, dão quatro de mil, né? É. Mas sabe o que o gringo quer, né? O que o gringo quer? O gringo quer que o cara vá lá e... E coloque, como é que é... O que ele tá comendo a nossa comida aí? Você vê, ô, se você vergonha. O que o gringo quer mesmo? O que o pessoal vai lá tentar tirar dinheiro das máquinas? Não, ele quer que tu... Bota o código do Roma, aí o cara vai lá. É, aí começa assim. Aí dá aquela viciadinha, né? Paz é massa, né, cara? É o que é, cara. Meu Deus. É um mundo muito louco, cara. Pena que é uma brincadeira de gente grande aquilo ali, cara. Ô, juro pra ti que eu peguei... Aquela novinha... O que que viu a live a tarde, pessoal? Só pra nós saber. Quem viu? Tinha muita gente lá. Tinha... 130. Em média. Oi? Tem dois carvão aí e dois capacete. Carvão? Carvão, vamos reparar aqui, então. Aproveitar aí. Botar o ponto de... Capacete. Tá, vou reparar a tocha. Ah, agora aí, ó. Não repara. Por que que não repara a minha? Eu pego aí. Vambora. Como é que pode reparar que a minha não tá reparada aí? O Gustavo, olha, ó. Cara, foi... Ah, mas eu tô... Não é a tocha de ícara, vamos, Godinho. Hum... Tá, mas não tem problema. Godinho vai com nós, hein, Godinho. Pega o capacete, Godinho. Vambora. Não deixa o carro pra trás. Olha, eu tenho outra tocha aí de não sei o quê. E isso aqui? Capacete de água? É, de boia. Vambora. Nossa, dura dois minutos de morte d'água. Que beleza, cara. Aí sim, rapazinho. Vambora. Por agoninho que não tem a tocha. É, eu tô... Eu tô destruindo umas coisas aqui, peraí. Cara, quem tem equipamento tem tudo, né, véi? Aham. Tem... Imagina, eu tenho que fazer isso aqui tudo de novo, depois. Ainda bem que nós resolvemos pegar o save. Melhor fazer campanha assim. Hã? Tu é doido, cara. Eu tô consumindo uns... Eu tô consumindo uns gogumelo também, louco aqui, peraí. Ah, não, esquece, tem um pulgão aí na... Bora, ganinho. Bora, tá, mas eu tenho uma outra tocha aqui, Dudu. Não sei o que dá onde que eu arrumo uma outra tocha aqui. Eu sei também, legal. Olha lá o tempo, ganinho. Olha lá agora que beleza. Você não tô usando, eu sou burro, né? Sou. Não tô usando. Tem que matar as pulgas d'água aí, ó. Eu vou matar com o dedo? Faltam cinco. Só tu tem a espada? É, só tu tem a doga, pô. A gente não tem. Você não tem nada. É, não, tu é o dono do jogo, né? Comprei o jogo, é, fiz o jogo. Nossa, é muito longe. Não, não, certeza. Cara, aqui tinha um respirador no meio, cara. Eles tiraram, velho. Não tinha nada. Eu acho que tem que usar isso aqui mesmo, pô. Não, não, eles tiraram. Eles tiraram. A gente não tinha isso aqui quando a gente veio, cara. Aquela vez eu sei que tinha cheio de aranha e eu morri pras aranhas. Na verdade, eu tranquei um negócio aqui que você não me tirou. É, nossa, era isso. Nossa, é isso. É, tem que... Calma aí, calma aí. Vai ter que voltar, eu acho. Por que voltar, cara? Nossa, tinha até um pulgão aqui dentro, cara, ó. Ah, eu acho que não é aqui o caminho, cara. Volta, volta, volta. Não é aqui o caminho. É pro outro lado. Volta, 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 volta. Ali é fechada a parede. Calma, preciso pegar a mochilinha. Aê, vamos! Ali é um mega... Um mega molar de leite, cara. Cheio de pulgão. Peguei. Ah, era só isso que precisava pegar ali? Era. Sim, sim, um quarto... Ah, então a gente não tinha vindo, pô. Porque esse molar a gente não pegou. Era uma banana. Ah, então a gente não veio aqui mesmo. Realmente a gente não tinha vindo aqui, porque a gente molaram ainda. Vai direito agora aí. Aí vai ter aquela joaninha infectada ali também. Ah, coisa boa, né? Beleza, né, Godinho? Do outro lado. Pô, passamos todo o trabalho... Eu falei que não tinha capacete. É aqui, cara? Aqui vai ter uma bolha no meio. É, foi aqui, eu lembro. Eu lembro dessas raízes. O que é que o Godinho morreu aquele dia? Claro, e ficou ali. A gente esqueceu ele. Tem as aranhas aqui, ó. É as aranhas aí mesmo, aí, mano. Acabou a estamina. Ah, aí tem que cortar o bagulho ainda. Deixa eu ver se eu consigo segurar com a espada aqui. Vai lá, vai lá. Ah, tá bom. Obrigado, aranha. Obrigado vocês aí com essa aranha, tá? Eu não consigo atacar, não consigo atacar, não consigo atacar. Só com a daga. Cortou, cortou. Falei que tinha uma coisa aqui, 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 ó. Cortou, cortou. Cortou, cortou. Pode ir, ninguém. Vem, vem, corre. É aqui mesmo. Ó, era mais fácil de lá, era mais fácil de ter feito lá, ir lá fazer a bomba. Que hora, né, cara? Ai, cara, por que que, por que que tem aqui? Ué? Apugou um cru. É, como é que tem que se trancar a porta, gente? Vamos lá, é ali na frente que se tranca. Ok. Ah? Ah, pior que eu acho que agora eu vou ter que voltar lá, cara. Não tem comida. Peraí, peraí que eu vou... Eu tenho comida, calma aí. Eu só vou liberar a porta, tem que se abrir. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho. Não, não, eu vou aí, calma aí. Calma aí, que eu tenho comida, calma aí. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ai, 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 aqui tem aquela bomba, calma. Cadê a comida, Dudu? Perdaí no chão, hein? Aqui, ó. Oh, cheguei, cheguei, rapaz. O que que deu? Perdei o quê? Nossa, agora eu... Vocês querem vir aí, rapaz? Eu tô aqui. Assado de pulgão de água, é esse mesmo. Mano, dê-me uma placa disso. Tá, vou ter que pegar mais um, não adianta. Oi. Oi. Salve, Roger. Quase. Quase. Quero, mais quentinho. O quê? Não, meu moleque deu duas espadadas, a terceira quase foi na tua cabeça. Eu tô bom que as pontas do sai e saem desse aí ficaram, né? Aham. Acho que... Aqui eu acho que é a entrada, não? Pra cima? É, porque se não for na entrada. Não, acho que pra cima vai dar na... Pô, tá bom, mano. Eita. Eita. Oxe, eu não tenho um negócio aqui, ó. Pé aqui, ó. É uma fita aí, ó. É, aqui mesmo, doidor. É, aí tem que estourar a bomba. Não sobra nada nessa bateleira, cara. O que é isso? Como é que tá, Roger? Só, 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 só. Ó, aqui uma bomba. Olha aí, é saída, Godin. Se eu achasse essa bomba, eu já tinha passado pela água. É, então. Ah, que bom, né? Que legal, né? Ah. E quem foi a ideia de ir pela água mesmo? É normal me sentir o idiota, não? Porque o Dudu foi lá e gastou recursos tudo lá pra fazer o... Eu podia ter feito uma bomba. Ai, 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 tem bomba aí, Godin, Godin. Falei? Deus do céu. Tem mais uma, tem mais uma. Ai, ai. Por que destrói? Com martelo ou com machado? Machado, machado. Não lembro. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Tá atrás, tá atrás. Calma, calma, Godin. Nossa, só tem muita. Tem. Só com machado? Só com machado. É. Cadê? Já foi, não? Maconis. Agora vamo lá matar a Joaninha, bora. Ai, a Joaninha? Qual é a fraqueza dela? É menta e martelo, menta e martelo. A Catano não vai fazer efeito? Vai, né? Vai dar dano, né? Tem que ser martelo de menta. Martelo de menta dá bastante dano. Sei. Vai voltar por aqui por quê? Vai matar a Joaninha, pô. Ela tá aqui na frente. Não lembra que deu aquela menda? Já entra lá pra dentro, já nem fica aqui. Eu jogo dano no meio, né? Ai, como é que sai? Como é que sai? Meu Deus, cara. Meu Deus, vai ter umas 50 beats aqui. Nossa, que dano velho que ela deu. Dudu, vou ter que correr, Dudu. Senão eu vou morrer. Vai correr pra onde, Roma? Fechou a porta? É, a porta, tu vai correr. Meu Deus, cara. Só pra saber se tu vai correr pra onde. Fudeu. O Dudu, faz a boa, Dudu. Vai lá, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Morreu também, Dudu? Dudu, Dudu, corre, Dudu. Relaxa. Pega o Godinho primeiro, Godinho, Godinho. Eu devia ter focado nela junto com o Dudu, cara. Eu corri ali. Eu corri desesperado pra me salvar, né? Ai, cara, eu vim aqui e li logo o Godinho, não entendi nada, cara. Só tinha um... é, eu morri pra outra coisa. Nem sabia que eu tava morrendo, né? Ô, Godinho, pelo amor de Deus, Godinho. Levasse-o pra morte aqui. Tu tinha morrido a outra vez no aparelho, Godinho. Agora levasse-o pra morte junto. Caramba. Calma, calma. Deixa eu usar a cura aqui, pelo amor de Deus, cara. Ah, essa comida de cápsula aqui não dá nada, Dudu. Ah, o Dudu fica inventando essas coisas. Nossa. Ô, Dudu. Fala. Esse negócio que tu me deu aqui, um negocinho de coisa não volta à vida. Ah, tem um que é só pra comer mesmo. Ah, não. Mas quando eu falo que eu quero comida, não é que eu tô com fome. Ah, tem isso, é? É, eu quero voltar à vida, tu. Ah, é, 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 é. Passou um negócio lá da minha cabeça voando, rapaz. Ah, eu acho que é massa. Também achei. Ó, tem bomba aqui, calma aí. Eu vou pegar essas bomba. Aqui, Godinho, olha isso aqui pra nós, ó. Olha aí. Meu Deus, Godinho. Peraí, por que que eu vou no banheiro, chefe? Pouca coisa no inventário, ele, né? Quanto arrumasse isso, Dudu? Eu tava farmando aí, pô. Tá, então, olha o que sobrou aí, pô. Ah, não consigo pegar a bomba aqui, Godinho. Fugou, será? É o quê? Uma bomba aqui, tem uma bomba. Ah, foi, 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 foi. Ah, ok, sobrou umas coisas aí, cara. Agora tá... Deixa eu pegar o que sobrou aqui. Pega aí, por favor. Ah, eu tô sem armadura nenhuma. É por isso que tá, tá fácil de jogar. Por isso que tá assim, né, Godinho? Ah, a minha quebrou. É, tá tudo quebrado. Agora é reto pra casa, hein? Aqui é reto pra casa, Godinho. Bora, tá calma. Nós esperamos, vamos voltar. Aproveita eu pegar. É. Agora vamos voltar, nós vamos lá. Era bom em um fast travel. Pô, faltou matar três pulguinhas só, cara. Nunca mais vou matar essas pulgas agora. Ah, deixa eu pegar a daga ali com o rumo que eu mato, né? Voltei. Voltei. Que que vocês estão falando de mim aí? É... E agora, vamos onde? Empresta a daga aí pra completar a missão ali. Qual? O que que precisa? Mata três pulgas da daga. Precisa da daga. Aí eu vou lá matar. Nossa, mas o Roma liberou a daga pra você? Eu já vou lá matar. O que pediu? Que moral, hein, Dudu? Que moral, hein, Dudu? Não, pra mim ele nunca liberou, cara. Olha, eu já pedi pra ele liberar. Vamos indo pra casa lá. Aqui, ó. Leva a bomba junto aqui, ó. Pra abrir a porta lá. Eu falei assim, Roma, faz a boa. Libera pra mim. Não. Eu vou lá matar os bichinhos e vocês vão indo lá. Ah, cadê ele aqui? Vou lá matar os pulgões da daga. Tá, agora nós temos que ser obrigado pra sair em casa pra depositar os bagulho. Tem uma minha também. E, caiu tu também? Voltou. Caiu, já voltou, voltou. Caiu e voltou. Que que acontece, né? Eu queria entender o que acontece, cara. Eu também queria entender. Eu hoje não entendi. Cara, o que é isso? Jogou a minha katana no chão, cara. O que é isso? Não tem espaço aí. Ele derruba a arma do Godinho. Você tá cheio? Pega aí o negocinho. Eu tô cheio também. Merda. Não, não tô cheio, não. Tá bom. Eu não sei, eu tô sem espaço pra nada, Roma. Vamos embora daqui, cara. Vamos pra casa, vamos pra casa. Dudu chega em casa. Ô, Dudu, não vai perder minha adaga, Dudu. Não, pode deixar, pode deixar. Tem ciúma dela. Só vai matar só dois na espuma ali. Caiu, mas voltou. É... Alguma coisa difícil. Mota mais uma já. Mais uma, Dudu. Mais uma, Dudu. Sim, sim. Só tem mais uma. Pronto. Boa. Dudu, traz a minha adaga, Dudu. Levanta, levanta. Marcha. Tira a gordura do cabo dela, Dudu. Tá travando muito agora? Tem muito ítimo, cara. Calma que ele já estabiliza. Já estabiliza. Relaxou. Cara, eu não sei mais o que eu faço, cara. Eu não sei porque... Na roxa tem mais gente que no Facebook, cara. O pessoal da roxa, eu não sei o que acontece. Eles vão embora? Ai, ai, ai. Godinho, não para, Godinho. Não, aqui é só... Aqui é só a corrida, cara. Pôleira, Godinho, pôleira, cara. É uma luta, cara. Tem um entre eu e você aqui, ó. Ô, Godinho, tu tá com a armadura vermelha ainda ali? Equipe ela toda entrando formigueira aqui, ó. Tá toda quebrada, Romão. Será que tem o seu monstral pra ela do quebrada e ela... Nossa, quase que eu fui contra a lobo aqui de frente, velho. Vão dizer que eu sou uma ex-formiga? É, será que... Uma ex-formiga. Será que só com a cabeça dá certo, Romão? Só com a cabeça. Será que engana ou não? Engana, sim. Ou será que é tudo? Sei. Vila, já tem uma aranha do teu lado aí, meu Deus. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Esse jogo é muito bom, né, cara? Hã? É. É que é uma pavor, o cara passa o sufogo, né, cara? Dá um negócio. Não, nós estamos agora, tipo, com... Também que a gente tá bem, né? Tipo, a gente já tem as coisas. Será bem difícil, pô. Começa do zero de novo pra tu ver. Tá começando do... A gente sabia que tinha que fazer as coisas, mas não tem as coisas. É, é, sabe o que tem que fazer, mas não tem... Desde o zero, nem esse, nem o Green Hell, nunca mais. O Green Hell mesmo é um... Meu Deus. É sopa de lesma, é sopa de não sei o quê. O Dudu jogou também? Não, não. Não, o Green Hell não joguei. Meu Deus, Dudu. Não tá travando, Rodrigão? Quem tá travando é eu. Não, é bom, o jogo é bom, o jogo é bom também. Ah, não. Dudu, é incrível o Green Hell. É incrível, é incrível. A DLC é incrível, só que a DLC cansou a gente, porque as missões são muito longas. Cara, você me deu 20 minutos. Se jogar só a DLC vale a pena, Dudu. Agora, se jogar o jogo principal e depois a DLC, aí... Não, mas obrigado por jogar o principal, porque a base, cara, o cara... É, mas é foda. Mas assim, em termos de fazer as coisas, só a DLC mata a pau. Não, mas aquela emissão DLC eu vou te contar, né? Pelo amor de Deus, né? Tá bem. Cadê o Pio Gate, tem? Que isso? Achei no caminho, hein? Não sei, é o Dudu estudando o jogo. Achei no caminho, hein? Volta pra casa. Eles botaram, eles adicionaram uma mola de leite. Poder pegar nível máximo e tudo. Vou apertar o N. E o N, o N. Não funcionou. Sem depósito rápido. Ah, tem que chegar mais perto. Aí. Aí, também, pode ser que alguns itens que tu tenha não tenha no bão aí também. Então não tem. Filha da mãe. Cai. Ah, deu, agora deu, velho. Caiu o quê? Como assim caiu? Caiu no buraco e morri. Dudu, tu vai arriscar minha adaga? Sim, sim, deixa. Morri perto da cama, né? Eu queria dizer pro Tic que naquele buraco eu caí. Não tem como ir mais. Cara, onde... Ah, salvar o respawn da casa aqui, Godinho. Ah, não esquece. Cara, eu tô todo quebrado. Não tem nada bom aí em mim, cara. É aqui, Roma. É aqui, não sei o quê que... Quebrou tudo. Quem botou a cama pra baixo? Não sei. Eu, né? Eu, porque bugava direto lá em cima. Ah, é que tu não sabe. Lá tem uma manha, Dudu. Ah, tem, é. Eu tive que tirar a cama a hora que bugou lá, né? E arrumar. Tinha uma manhazinha, Dudu. É a continuação, é, Rafael. Eu nasci preso na cama, pô. Esse aqui. Eu tô todo perdido aqui, cara. Não sei nem o que eu vou fazer, cara. Tá. Uma refeição. Joelheira, eu quero a joelheira. O que mais, Godinho? Quebrou tudo. Já foi pra um baú. Não sei o que sumiu. Aperta N, Godinho. Aperta N e falaram. Matei, deu até a joelheira. Não sobrou nada, cara. Sobrou. Olha o bowl de armadura. Deve tá lá. Ali na caveirinha tem um monte de coisa, né? Tá, deixa eu encher meu cantinho, cara. Esse negócio dá. Ah. Ô, Godinho. Ontem nós tava passando cedo, Godinho. Tinha que ficar procurando água. Não dava pra fazer o coletor, né? Não, não. Olha. Tem um cantinho onde conseguiu fazer um... Não, cantinho a gente fez, pô. Fazer cola. Cadê a cola? Cara, o negócio é... Cola. Oito e dois. Tá. É, mas não é tão fácil... Ó, gurizada. Nada de comer as menta, hein? Ah, não pode? Não vai fazer igual aquela vez lá, cara. É, é. O Pilguete que falou, cara. É o Ruma. O Pilguete diz assim. Aí, Ruma. Ô, Ruma, Ruma. Dá pra comer. Ver se outro coletor fresco. Comer aumenta tudo, cara. Comeu tudo, velho. Uau, é pau, cara. É? Mas nós tava sem pra fazer as armas. Ai, ai, cara. Comer aí pra jogar. Esse da bolha não precisa mais, né? Esse da bolha aí acabou. A armadura tá quebrando? Tá. Qual que é a armadura boa, rapaz? Eu não sei, cara. Convidei o Pilguete pra jogar assim, ó, Ruma. De noite não dá, Ruma. É. Não fala, não fala porque não fala, foguetadinho. Menino novo, menino novo. Dudu vai chegar nessa fase, sabe, né, Ruma? Bora. Eu vou convidar o Lucas e o Godinho pra se conhecer. Mas ele tá no cinema, mas não deu? Ah, o Ruma enganou nós. Aí viu o filme em casa. Ah. Tu viu, né, que o cinema tá quebrando, né? Por causa desse on-demand em casa, né? Tem tudo, né? Já sai na hora, já. Ah, tipo, o filme do Thor. Eu até queria ver no cinema, pô, mas é... Vai lá, vamo lá. Filmezinho. Trinta pila. Uma pipoca. Uma pipoquinha tu tem que comer, porque senão é... Pipoca 25. Que é milho de ouro, a galinha caga ouro. O que mais? Tem armadura nova, tem, mas a gente não fez ainda. Ah, é. Sabe o que que eu queria? Eu queria saber o que que é bom. De armadura pra mim usar, pô. Fala assim, faz uma armadura tal, que é boa. Não sei, tu não sabe ler? Eu não. Não sei se eu tô jogando, pô. Ó, pra ti, uma pessoa que morre muito, armadura e tatu-bola. É, é que essa aí vai tacar bastante. É, mas essa do tatu-bola não dá pra fazer, pô. Ah, vamo lá matar o tatu-bola, pô. Ó. Quantos? Oitenta? Só vê quantos que é ali, vamo lá, mano. Ah, cara, tu não vai esperar quase quebrar pra reparar. Ai, ai, ai. Tatu-bola. Ó, pra ti, ó. Pra ti tem um parecido com a tua cara, assim, ó. Capacete de boi preto ali, ó. Ó lá. Que arruma, ó. Pera aqui, ó. Tá, agora falta quatro cordas de fiapo. Ó, Godinho, pra ti fazer o capacete do boi preto, tu ganha de conta, tá ligado? Porque o shift tu não precisa, tu não precisa da parte 5. Ah, não, cara. É, tu diz que vem com dois buracos? Igual da... Ei, aqui, esse aqui tá ganhando de conta, ó. Ei, não. Eu tô querendo ganhando de conta, ó. Esse aqui também, olha aqui. Qual? Não, tu só compra o tampão, Godinho. As antenas já fica, tá ligado? Ai, caramba. Obrigado, tá? Hã? Obrigado, tá? Ó, amor. Deixa eu falar com a minha mulher aqui pra você ver alguma... Se ela sabe alguma coisa que eu não sei. Pera aí. Ai, cara. Safety first. Gonna have a look around. Olha aqui, olha aqui. Olha ali os olhos do bicho que a gente matou, cara. Que bicho aquele ali que tu fez? Foi tu que fez isso aqui, Godinho? Não fui eu. Claro que fez. Eu fiz tudo isso aí, cara. Alguém tem pinça de formiga e leão, hein? Não, se não tem no baú, não tem nê. Vixe. Pinça? Quem é que vai carregar uma pinça de formiga e leão no... Tem uma coisa, Dudu. Nós temos baú aí. Tânia, vai aqui. Ah, rapaz. Liga leão? É, é lá na areia. Nós temos que ir lá fazer coisa. É, eu preciso ir lá matar uma. Eu preciso parar minha armadura. Pra quê? Quebrou a armadura, quebrou a armadura. Ô, Godinho. Tem a armadura do Ponte aqui, Godinho. Pega essa armadura aqui por causa do sol. Ô, Ponte. Ô, Ponte. Ô, Ponte. Ô, o Madudu já roubou as pernas dela, cara. Ó, tem aqui, ó. Tem um peitoral de tatu-bola aqui. Só que tá quebrando. Ah, como é que repara? Tem as peças pra reparar ele. Ahn... Pode... Pode falar essa palavra? Que palavra? Aqui, Godinho, ó. Aqui, ó. Eu tô que morro muito. Pega aí. Ó... O que que tu reparou? Aham. Como é que tu reparou? Tem esse pedaço ali pra reparar. Ó aí, Godinho. 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 Sumiu, Godinho. Caramba, foi meia vida do Godinho. Ô, Dudu. Fala, fala, fala. Foi meia vida do Godinho, Dudu. Olha aqui. Meu Deus. Deixa eu ver no Dudu. Não, vai quebrar as armaduras, eu acho, né? Já tá tudo bem errado. Já vamos quebrar de vez essa pancadinha. Ah, do boi? Mas por quê? Não tem boi preto? Ué. Tem isso também agora, né? Cara, qualquer dia eu tenho que fazer live mudo, porque eu não posso falar nada. Eu não posso falar teco-teco. Não posso falar o nome da plataforma roxa. Cai. Preto? Cara, preto é uma cor, cara. Não é raça. É, então eu sei preto é uma cor. Preto é uma cor. Um tom. Tá ali boi preto. Ué. É um bicho que tem denominado um boi, só que é da cor preta. Qual o problema de falar preto? Eu não tô fazendo no termo, ah, seu. Tá ligado? É a cor, ué. É igual o nome do bicho. O nome do bicho é boi negro, ué. A gente só tá falando o nome do que é escrito no jogo. Sem problema. Se inscrever? Ah, mas se inscrever daí é muito mimimi, né? É que nem eu falar veado. O que que é veado? Tô falando cuê, não é um animal? O vee é animal. Se eu falar cuê é o homem que quer ser aquele animal, mas não é. Tá ligado? Pronto. Cara, cair, não cair. Isso não me abala mais cair, cara. Ricardo Talho. Ô, Ricardo. Obrigado por ter virado apoiador, mano. Apareceu na tela? Acho que foi na hora que eu fui pegar a banana. É, 59. É, o Godinho foi falar com a... Caramba, o Godinho foi lá. Ô, Dudu. O Godinho foi lá descobrir sobre o chifre. Ô, Dudu. Ele não voltou. Acho que é de verdade. Ele não voltou mais, Godinho. Ô, Dudu. É baita pornográfico aquilo ali, Dudu. O quê? Alfas dando cola? Olha ali, Dudu. Vem cá, vem cá aqui no escurinho. Olha lá. Aperta o X e olha o... Aperta o X e olha ali, ó. Oi, tem uma cabecinha, Dudu. Olha lá. Não, isso aí... Não, isso aqui tem coisa errada. Ai, ai, cara. Olha ali. O que aconteceu com o Godinho, cara? Ô, Godinho. Vamos para a palhaçada aí, Godinho. Vamos, Godinho. Eu quero botar a armadura aqui mesmo. Vamos ver como é que fica. Botaram uma bússola, vice, Dudu. Aí. Ô, tem que lá entregar o chip pro Burg. Vamos lá entregar pra pegar uma emissão. Vou atrapalhar a armadura do Godinho, depois ele pega. Vai vir o Silene. Vamos lá entregar os chips pro Burgle. Tu trouxe o carvão de volta, né? Sim. É, eu dropei pra vocês, né? Não tá com o Godinho ainda, eu acho. É. Fica complicado. O problema é que hoje a internet, ela procura muita coisa pra polemizar, tá ligado? Coisa... Tem um cara que faz live no Teco Teco, cara. Eu tava vendo as lives rolando, aí apareceu aquela merda pra mim. Cara... O cara falando assim... Se Deus existe, me prove. Cara... Se você soubesse a força de gente, né? Aí do chat também deve ter alguém que não acredita, eu não quero debater isso. Mas de gente, né? Que tava assim, falando sobre isso, cara. É loucura, cara. É loucura. Então a internet é... Tá ok. O que que deu? Pega a armadura, né? Ah? Pega a armadura na tua frente aí, Godinho. Ah, Dudu, agora que liberou o bagulho, Dudu, ó. Da frágil, ó. Vou comprar. Pô, entreguei tudo. Talúdica avançada. Cola de reparo. Ué, mas a gente já não tinha cola de reparo. É, eu acho que libera mais, tipo, mais receita. Espremedor de cola, sei lá. Ticane. Livro de receitas. Não. Conjunto emissor de fragância. Isca. Pegou a armadura aí, Godinho? Quem é a armadura? Dropei ele no xampu, no meio da casa. Pegou a armadura aí. Pegou a armadura aí? Oi, Blenda. Já tá nível 5. Boa noite. Já mudou o ponto de renascimento, já? Me chamando de trans, Dudu? É isso? Só falei que ela tá nível 5. Relaxou aí, cara. Ah, tá. Tá bom. Só falei que ela tá nível 5. O Dudu tá me dizendo que eu sou burro. Briga com ele aí, cara. Falou que eu preciso de uma armadura forte, porque senão eu vou toda hora. Tamanho e massa na pilha de flecha. Tamanho e massa na pilha de consumir. Ah, tá. O que é bom pra... deixa eu ver. Pedra de amolado frágil, revestimento frágil. Eu já fiz isso aí, pô. Esse revestimento de frágil eu tinha pra fazer, não. Obreira, joelhinha, joelhinha. Maçã de menta? A gente já não tinha maçã de menta? Ombreira. Telhado de pena, a gente já não prendeu isso tudo. Ombreira de aranha? Tem ombreira de aranha aqui, não. Scanner de scab, Scanner de... ah, não deu. Ombreira de scanner aí que vai... Recupera o último chip. Ah, tem que pegar ali o Scanner Scab do maior direito pra encontrar mais rápido. Sim, pois é, mas não deu. Peguei o outro, achei que ia sobrar dinheiro, não sobrou. O mais importante agora, acho que é isso. É. Vamos lá pegar o último... ah não, o último super chip tá dentro da água. É, só a gente já tem um negócio só aí. Vamo lá então, vamo lá, vamo lá. Vamo lá pegar o... A catana eu acho que... não tinha um boy na água. Eu não sei, eu não fui nesse dia. Não, não tinha, porque se eu passei não tinha, né? Nesse dia eu não fui. Bora. Se eu passei sozinho na água, não tinha boys, é mentira. Vamo descobrir, vamo. O que foi isso, o que? Ah, filha da puta, quem botou isso aqui, Dudu? Foi tu, né? Deu uma joelhada no espinho. Ah, não, cara, eu falo pro Dudu não botar... Cara, o Godinho, ontem ele deixou a casa toda e enredou isso aí, Godinho. Eu tinha que ver, Godinho, o tanto que eu botei, velho. Que eu deu com a pocete e bule. Ele falou pra mim, ele... Ah, vou fazer porque... Sacanear o Roma. Ah, parou aí, não, pô. Foi, 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 foi. Não, 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 isso aí eu não falei não, calma, calma. Foi, foi. As ideias, cara. Pega o... Pega o pé de pato, cara. Pé de pato é bom. Faz aí o pé de pato na real. Não tem mais... Dá pra pegar aqui fora, é aqui embaixo de nós na água. Ó, é barbatana de barqueiro e filete de zostera. Ah? Barbatana de barqueiro, que bicho que tem isso? É isso aqui embaixo, aqui embaixo na água. Tá aí o outro bagulho, o zostero. É também ali. O zostero, não sei. Ah, e tem uma condição também que... Eu não sei se vocês têm, que é da água. Acho que eu não tenho. Vou aproveitar e fazer uma naga, porque olha... Tem a naga aí. Guerras de trufa, não. Tem um que é pra respirar mais dano de acerto crítico. Aqui, ó. Oh, meu deus. Boa companhia. Ahn... Umidade. Mais rapidez, mais defesa de queda. Agora eu tenho também. Vamos. Ah, qual que é mais experiência mesmo? Botar de delito, mestre de bloqueio... Qual que é a diferença daquele cano que vai na boca e desse... Capacete de bloqueio. Tá, cadê o meu do respirador, cara? Tô aqui na ponta, aqui embaixo. Aqui, ó. Adolescente seriano. Mais... Velocidade de natação, mergulhador junior. Vocês vão pegar ali quando o fome for usar. Ué. Tem um negócio de mergulhador junior ali, pô. É, o tubo. Tubo Gelra. Quantas condição podem ligar? Não sei, eu liguei. Cinco condição, cara. Eu tô com... Cinco, cinco. Eu não liberei a quinta ainda. Tava com três, cara. Eu não liberei a quinta ainda. Eu tô com cinco também. Eu não liberei a quinta. Usei por outra coisa. Eu não sei. Tô com cinco. Não sei nem o que faz. Eu vou até equipar aqui, ó. Adolescente seriano. É, adolescente seriano. Tá equipado, vamo lá? A espada tá danificada? Eu vou arrumar, porque vocês são agoniado. Vamo ver quanto tempo dura na água agora. Ué? Cadê minha cola de reparo que eu peguei? Ah, dura alguns segundos a mais. Ah, então isso aí meu que ficou no negócio aqui. Cadê? Ok. Ih, tá em algum baú aí, cola. Cadê o peixão? É, mas vamo esperar ficar de dia, que horas são? Querem dormir? Tá foda. Tá três horas da manhã. Já vai clarear. Ah, mas tem tocha, né? Tem, ou tem a tocha. Tem estação de batida? Tem. Acho que tem. Peraí que o Godinho tá preso ali ainda. Olha o pé de pato. Vocês lembram o caminho ainda do... Do que? Que eu não tava no dia, então eu não sei. Do que? Do laboratório da água. É. É o maior rolê, cara. Vamo lá então. Eu fui sozinho. Ah, então tinha que fazer umas adagas, não dá pra fazer, Dudu? Adaga? Faz uma lá. Faz lá, faz lá. Já tem, Dudu? Ah, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Deixa eu só ver se eu não tenho nenhuma, calma aí. Deixa eu ver se eu não botei nenhum bom. Eu vejo, deixa eu ver. Ah, eu tenho um tridente, cara. É verdade? Ah, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem uma adaga aqui. Pode deixar. Faz só uma pra ti. Agulha de mosquito. Não, não é isso, né? Deixa eu fazer aqui. Essa agulha de mosquito não dá pra ir, não, né? Cadê o tridente? Eu fiz um tridente. Pronto, Edu. Aqui, ó. Pegaram meu tridente, não. Ai, meu Deus. Chutou de novo. Onde, cara? Que culpa é que ele chuta? Não sei, boneco. Ele chuta o bagulho. Olha aí, olha aí. Caramba, o poceidão aqui, ó. Olha o poceidão. Que é o poço do Eidon? Cadê o cavão? Ó. Ó, tem dois, dois, dois superchips lá embaixo, hein? Tem. Cadê o cavão? É na escotilha, na escotilha da lagoa, né? Ou não? Sei lá. Ó, deixei marcado ali. Aí lá, vambora. Ó, Dudu, cadê o cavão, Dudu? Ah, eu, eu... Boa aí, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Tava no boa aí, ó. Cada um leva um, hein? Vai por mim. É muita coisa lá embaixo, tá? Eu tinha levado antes dois juntos. Eu dropei dois. Um tá com o Godinho ainda, eu acho. Tá. Tô com um. Ah, então deixa um pra mim aí. Amanhã tem que lavar o... Trava um pra mim, eu adoro pro meu pin. Quem tá saindo? Eu só tenho um, Dudu. Ah, não. O Roma tá com um desse. Eu? É, eu dropei dois. Só tem um aqui. Nossa, quanto tempo. Eu dropei dois. Cadê o outro? Eu sei, eu só peguei um. Um, dois. Quanto mais tá o Dudu? Tá, e aquele que tu... Ah, o Dudu... Eu dropei dois antes, eu dropei dois antes. O Godinho pegou um antes. Ah, tu usou? Ah, então vamo embora. Então vamo embora. Mas nem precisa usar todas as taxas por isso. A gente vai junto, né? Não era pra usar. A gente vai junto. Caramba, eu sou ó. Ih, vai dar medo. Eu sou a Claminha aqui, cara. Ó, o Roma vai rápido, Godinho. Olha isso aqui. É... Aqui, ó. Aqui tem uma alga aqui. Não lembro se essa alga aqui é que... Não lembro pra que que é a alga, mas... Pega, vamo pegar as algas aí tudo. Pega as algas. Cara, eu nado muito rápido. Olha aí. Tem bolha d'água aqui? De ar? Que legal. Tem embaixo, depois não tem que pegar. Calma aí que tem um... Tem que matar essa aranha d'água aqui, ó. Vamo lá. Isso é muito... Isso é muito legal, hein? Nossa, é outro mundo, hein? Legal, né? Se joguei aqui, velho, hein? Tá jogando sub... Tá jogando subnautica. Pô, matou. Ah, não matou, hein? Matou. Peguei as peças dela. Tá, é o seguinte. Você matou todas? Segue o fio aqui, ó. Nossa, mas do nada... Ah, já lembrei. Agora é o seguinte. Primeiro nós vamos aqui, ó. Pegar a barbatana pra fazer o... Tem que fazer as nadadeiras pra vocês, cara. Precisa da nadadeira lá na frente, senão não passa. Tá, a cera a gente tem bastante, ó. Precisa do... Do outro bagulho agora. Cera? É aqui, ó. Barqueiro é aqui, ó. É, precisa desse barqueiro aí e o outro... Exóster. Exóster. Ó o tamanho do girino, cara. Que bicho é esse, cara? Girino. A carne dele é boa pra fazer comida. É só uma lambadinha, é isso? É um girino, né, Godinho? É um espermatozoide sapo, né? Ah, é? Nois. Espermato... Aqui, ó. Abriu o bagulho, ó. É aí, meu. Aí é o... Mas é aqui que desceu ou não? Aqui eu acho que tem alguma coisa, eu não lembro. Vamos descer, eu vou descer pra descobrir. Não, isso aqui não tinha, eu acho. Tinha, tinha, tinha. Isso aqui é fudido, isso aqui é fudido. Pronto. Morremos, Dudu. Vamos morrer, que é bomba. Ô, tom de mármore ali, cara. Tá, mas usou o cartão aqui, cara. Não entendi. Ah, a gente fez na hora de seta. Era o cartão do... É o cartão do burgo, lá. Do burgo? Do... Lá subiu pra mim, né? Deixa eu carregar pedra aqui, rapaz. Relaxa. Tô entrando aí, Dudu. Tô pegando aqui as bagulho. A cera aí, tem cera. Aqui, daqui, Godinho, Godinho, Godinho. Só faz tua parte aí, Godinho. Aqui atrás. Ah. Ah, esse aqui é eu que eu tô pegando. Ah, é? Agora é a minha vez de carregar o azeite. Ah, era só isso pra pegar aqui? É, era só isso pra pegar aqui? Ah, então. Ele é bugado pra pegar isso aqui, né? Caramba, era só isso. Peguei tudo. Só isso? Cera de lírios? É. Aqui deve ter várias escotilhas. O Roma vai rapidão, cara. Tem que pegar o barqueiro aqui, Dudu. Ele fica aqui assim o barqueiro. Tô aparecendo a... Tem que procurar essa toa de plantas Oster aí, que eu não sei. Comenta não daquela sereia lá da Disney lá? É, eu tô aparecendo a Rapunzel. Rapunzel não é a sereia, pô. Rapunzel não é a sereia, pô. Rapunzel não é a sereia, eu não sei. Que isso aí? Que que é essa bola aí? Aqui é pra encher o capacete. Ah. Legal, né? Mas recupera a vida dele ou não? Não, a vida não. O problema é que a comida do Jirino estraga muito rápido. Nem se isso vale a pena. Eita, cadê vocês? Cadê vocês? Aqui do outro lado. Que godinha. Ah, pode diga a tocha já, tá? É, tá de dia. Pode ligar o que é de dia, né? Tem que procurar esse tal de... Esse tal de Zoster aí eu... Ai, 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 ai. É a Zoster aí outro bagulho é o que mesmo? Ah, a Zoster é... A Zoster é... Você não tá? Embaixo aqui, ó. A Zoster é a Zoster é a Zoster e o... E a coisa do barqueiro aí. Isso, isso. O barqueiro é o bicho. O barqueiro é um... Parece uma aranha, mas não é uma aranha. É pequenininho. É tamanho de Lino. Tá. Aqui, aqui, ó. Não, não. Ali é aranha. O barqueiro não vai tão fundo. Achei, achei, achei. Olha pra mim. Olha isso. Olha pra mim aqui, ó. Olha lá o peixão. Ai, ai, ai. Eu vou sair de perto desse peixe aí. Esse peixe vai aqui na espada? Tá ligado? Dá pra pegar a... Como é que fala? A escama. A escama dele. Ah, é duas lavadinhas só, Dudu. Esse bicho aqui embaixo é uma cobra. Ui, que susto. Imagina que era uma cobra. O Dudu, a Zoster é esse aí, ó. Tu tá ao lado da Zoster. Pegou já? Ah, na Zoster não. Tá, a aranha aí, ó. É, a aranha que mexe no saco. A aranha é d'água. Tá, eu vou pegar a Zoster aqui. Tem que saber que tinha aranha aqui, ó. O barqueiro aqui, ó. A Zoster é... É isso aí, ó. Tô pegando, tô pegando. Deixa eu pegar o ar aqui na mangueira aqui, ó. Tem que fazer na... Na bancada, na nadadeira? Acho que sim. Então vamo... Vamo ali em casa pegar a... Só deixa eu matar mais um. Só deixa eu matar mais um aqui. Tá, vou lá fazer a comida do chininho. Cara, é massa, né, cara? Que jogo incrível, véi. Ah, não tem mais nenhum barqueiro aqui, ó. Ou dizer que nós vamos conseguir zerar esse jogo e vai ser apresentação única, né? Porque zerar, foda-se. Ó a nossa casa ali, cara. Ah, não, não. É, não. É jogo assim... Não dá pra ficar fazendo vale a pena. Cara, se a gente vier ficar repetindo o jogo, o jogo, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a gravar live, eu vou fazer... Arruma, joga tal jogo, a gente quer ver. É, então. Vou morrer, vou morrer. É. Beleza? A gente bota aí o jogo de aventura. Eu já tô pensando em passar re-run de manhã no Facebook? Passar, pô. Já falei pra ti que passar. No Facebook de manhã? Claro, pô. Tem um monte de gente que quer assistir, não pode de noite às vezes, cara. Ah, daí ver a live gravada? Não, mas daí não é a mesma coisa, Roma. O cara não para pra ver, é difícil. Ué? Não. O que muda? O que muda é que tu vai estar ao vibe, entendeu? Tipo... É outra pegada. É outra pegada. Ô, Laurice, quando tu vai vir jogar comigo, Laurice? Em live. Tá, rapaz, aperta... Não, vou apertar ele porque vai subir todas as minhas coisas, né? Deixa eu ver. É. É, não... Tipo, dependendo do teu inventário, eu somo tudo. Tá, o que que é isso aqui? Carne de Jirino. Tá, vamo botar o Jirino pra passar ali porque... Essa carne de Jirino não é boa, tá? É? Boa. Diferente? Diferente. É a carne mais... Que isso? Que isso? É pra curar, é pra curar. Não, não. Curou quem do Hotsu? Curou quem o... Eu. Ué. Tô com os pezinho aqui, ó. Tô com os pezinho aqui também. Tu fez o do Godinho? Não, o Godinho tá com as outras partes do... Que isso? Tu tem pedacinho aí, Godinho? Tu tem pedacinho aí, Godinho? Do barqueiro? Não dá pra bater de catano embaixo da água, né? Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É isso? Tá com os pedacos do barqueiro aí? Aí, no chão. É isso? É. Deixa eu ver quantos que tem. Deixa eu ver. É, muito grande, tá ligado? Aí, tipo... Às vezes a pessoa... Que nem, tipo, a galera... Ah, Roma joga desgone. Porra, cara. Se eu soubesse... Se eu tinha gravado já um bagulho de desgone. Né? Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Vou jogar um gameplay e ficar só narrando. Ó, agora nós vamos lá. E ficar aqui, ó. Bota o pézinho em cima da cadeira. Tem mais uma aqui. Uma barbatana aqui, Dudu. É, mas precisa de cinco. Calma que eu vou me formar aqui. Tá, pá, pá, pá. Preciso de flecha, rapaz. Cadê tua flecha, Romulo? Roubasse minha flecha? Sei lá. Pra que flecha? Não dá pra usar flecha dentro da água, Godinho. Não, mas só pra ter, né? Que tem no inventário aqui. Depois sai aí e não tem. Ó, que massa, cara. Clica no like. Pois é, cara. Hoje a galera esqueceu de deixar o like. É que tem muita gente... Quase com duzentos. Tem muita gente que fala que se joga de criança, cara. Ó, tem uma moeda. Aquela moeda ali não tinha, hein? É? Não é? Eu adoro ser criança, né, Godinho? Ah, é um pouco bom, pô. Não, que joguinho, cara. Aí tem uma coisinha que é boa de jogar mesmo. Parabéns aqui. Aqui, ó. A gente vai zerar ele. Fazer a campanha pra ver como é que é o final. Que a gente não viu. Eu quero saber como é que essas crianças vão crescer. Eu quero... Ah, então. Queremos ver, ué. The Witcher 3 vem quando? Ah, cara. The Witcher 3 eu já fiz. É um jogo muito grande, cara. Eu comecei a jogar... Eu não... Eu não tô com o Mike Passis pra jogar o que eu joguei, cara. Porque... Aí eu começo a jogar, daí eu lembro. Pá, agora ele vai falar isso. Agora ele vai falar aquilo. Nossa, agora tem aquela quest chata. Mas pode passar de manhã, entendeu? Como é difícil encontrar esse barqueiro, cara. Isso dentro da água novo? Eu vim procurar o barqueiro aqui pra fazer teu... Eu vim procurar o barqueiro aqui pra fazer teu... É, pô. Barqueiro? É. Sim, barqueiro é o bicho. Ah, ô Dudu, eu vou botar pra procurar o barqueiro aqui no radar. Calma aí. Aí vai aparecer pra ti. Fechou. Fechei mais dois aqui. Achei, achei. Não precisa, não precisa. Achei três aqui. Babatando de barqueiro. Tá aí, Dudu. Achei um girino. Esse radar é muito íntimo. É quatro, Godinho. Vê ali pra mim na bancada. Apareceu pra ti não. Não dá, Dudu? Tô aqui dentro da água, Dudu. Não dá? Não, eu acho que já... Eu vou matar mais um por garantia. Cara, essas aranhas... Não sei por que tem aranha dentro da água, cara. Ah, não tem outra. Eu acho que é quatro que precisa. Vai lá descobrir. Ah, mas a gente não é tão pequeno, cara. Olha aí o tamanho. Ele é meia moeda? Boa noite, Marcelão. Boa noite, Paulo. Meia moeda, cara. Olha o... Tá, tem um barulho, alguma coisa. Não sei. Pronto. Estamos prontos. Olha lá a nossa casa. Olha o cara... Ô, Dudu, tá ligado? Pra criar só essa casa que nós temos hoje pra fazer é um trampo, né? Sim, não, é... Não precisa de saiva, cara. Não, tá louco. Uns oito dias pra fazer ela. Ô, Godinho, antes pra fazer um telhado era só... Era só trevo e um... O que, Godinho? E uma daninha lá. Um... Um talinho. Lá, outro telhado. Ah, um chinelinho, papai. A chinelinha, Godinho. Uma chinela. A chinela. Agora eu sim. Agora vamo, agora vamo. Agora vocês vão ver um bagulho. Vambora. Coloca o... O coisa da nadar e a pequena sereia, Godinho. Vê se tu tem. Ah, a pequena sereia. Como é o nome dela? O Roma parece Ariel. Não, aqui ó. É a condição adolescente sereiano. Tá, onde que é isso? Condição... É na coluna da esquerda. Coloca a condição... Quarto. 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 Adolescente sereiano. Ah, tirei um, botei agora. Agora, agora... Bora, Godinho, bora, bora. Tá andando mais rápido aqui, cara. Que isso? Ihuuu. Bora. Olha aí, Godinho. Olha a velocidade isso, Godinho. Isso é verdade mesmo. Olha isso, Godinho. Vai pegando ar. Vamos fazer uma adaga 3 aí. Aqui é onde que eu tô. Aqui é onde que eu tô. Vem vindo. Nessa reta das bolhas. Ah, mas agora eles arrumaram. Botaram bem mais bolha, cara. Antes não tinha tantas bolhas assim. Aquele peixe... Ai, meu Deus. Que susto. Filha da mãe. Meu Deus, achei que você ia atacar mais, cara. É pra cá, é pra cá. Então, pensei que era o peixe. Agora tem que pegar o ventilador aqui, ó. Presta atenção. Não, vai contigo. Eu tô contigo, eu tô contigo. Aqui, pega o ventilador. Ah, tem dois minutos, Roma. Relaxa. Ah. Ihuuu. Caralho, muito top isso aqui, cara. Agora eu não lembro. Tem que apertar o botão agora. Ah, BC. Ah, tem que ligar os três botão pra abrir ali. Calma aí. Vamos procurar o A e o C. Segue os cabos, segue os cabos aqui, ó. Aqui, 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 ó. Vai, vai seguindo os cabos. Ó, eu vou no cabo C. Seguindo C aqui. Vai no cabo C? Alguém segue o B e o... O cabo C. O cabo C tá onde? Tô pegando fogo. É troll, né, cara? O cabo C tá onde, Dudu? Tá pegando fogo. É troll, cara. Cadê o Toche? Acabou o A, cara? Acabou o A. Vai lá, vai, ó. Você fica de besteira aí, pô. Fica preocupado aí, vai. Ih, vou pegar de novo. Isso aqui é difícil. Ih, já volta a pegar ali. É melhor voltar a pegar A e garantir ali. Tá cheio de escama no chão solta, tá, Dudu? Não dá pra pegar aqui no ventilador ou não, né? Não, é. Tem que voltar ali na mangueira e desce. Conseguiu achar o G ou não? Cara, eu passei um trabalho pra fazer isso aqui, cara. Deixa eu pegar a pá, já botar a pá na mão aqui. Que eu quero... Tô morrendo. É um vídeo, né, cara? Dudu, esse aí foi o quê? Mais perto que o Dudu chegou do Cabo C? Não, vambira. Ó aí, Dudu, ó. Isso. Tô dizendo que tu nunca achei. Tu viu um Cabo C de perto, Dudu? Senão não matava ninguém no pub. Achou aí, Dudu, o Cabo C, não? Não. Tem um... Ah, tem um que bate escondido, cara. Ah, achei, achei o túnel, achei o túnel, achei o túnel. Deve ser por aqui. Não, mas tem que ligar a força antes, Dudu. Tem que ligar a força. Tá. Eu acho que era no que eu tava. Mas o Dudu tá no Cabo C. Achei um cartão aqui, ó. Esse que precisava? Ah, não, emblema, emblema. Não é um cartão, não. Tô tentando pegar o Cabo A. Ah, não, não, não. Ah, mas aí. Aranha. Aranha, aranha. Sério, cara? Tem um aranha aqui, cara. Meu Deus, acabou a hora, eu não vi, velho. Morri. Morri, 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 100%. Ah, é aqui, ó. Morri, rapaziada, morri, morri. Morreu? Tu botou coisa na cama? Sim. Caramba, eu esqueci, velho. Acabou. Aqui, Godinho, ó. Aqui pegaram onde que eu tô, ó. Onde tu tá? Esqueci do bagulho, cara. Ah. Onde tu tá? Sabe ali onde tá o teto e a arma ali que entra? Tô indo pegar ali, vai ali, vai ali. Onde, cara? Esqueci do bagulho, velho. Porcaria, tô voltando, hein. Mas eu já peguei um pouco mais ouro, mas eu peguei a arma, não sei aonde. Ah, tu deve ter subido aqui, ó. Eu já abri a porta, entra aqui, ó. Aqui vai ter ar. Sí, cara. Ah, e pior que não é isso. Pior que tinha uma aranha ali embaixo, cara. Tem duas pra ir ali no cabo do ar. Ah, é verdade. Se matar a aranha, o cara ganha uma bolha de ar. Obrigado, tá, Roma. Tá, eu tô indo lá no cabo do ar. Agora tem que ligar o botão lá. Tô tentando, mas aí tinha uma aranha ali, aí. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Digo eu. Ô, Godinho, Godinho. Ah, volta. Que que foi? Deu ruim, Godinho. Que que deu? Chegou para a espada, calma aí. Cadê a katana? Que que é, cara? Tem um bicho aqui que atira, vem cá. Só não vai me matar. Era isso, Roma? Difícil, né? Ele falhou. Aqui tem uma câmera, uma cama do Godinho, ó. Já vou botar para renascer aqui, ó. Opa, eu vou. Opa, eu vou. Vai que dá uma merda. Vai que esquece ele, hein. O cara que deu chance de cabuceta. Oi? Como é que tá o cabucê? Fita na mesa? Cadê a fita? Calma aí. Tá, tô indo lá de novo, tá? Tô indo lá para viver o cabo ar. Fita na mesa. A fita na mesa aqui, ó. O que que é esses negócios aqui? Nossa, quanta coisa aqui, Roma, tu viu? Vi. Nossa, eu não peguei. Agora já pega aqui. Tu não vai morrer, né? Eu não vou matar as areinha. Ah, mas agora é obrigado a ligar o negócio, Godinho. Que negócio? Tem um boss, eu acho, aqui. Não me lembro, mas eu acho que tem. Acho que eu matei sozinho, cara. Não sei como. Não deve ser forte, né? Se eu matei sozinho. Caraca, quando ele tá sozinho é mais fácil, lembra? Ah, é verdade. Ele tem menos vida. Tem menos vida, né? Tem menos vida, né? Tá, agora tem que ligar o de botão, Godinho. Calma, cara. Só tô tentando. Liguei um aqui. O Dudu tá onde, Dudu? Tá pegando, hein? Tu morreu, Dudu? O Dudu tem. Vai ter que fazer outro capacete, cara? Ah, tem que lá no caboceta. Tá, agora falta um. Qual que tu ligou? Eu liguei o de cá de embaixo aqui e o Dudu. O cá de embaixo, ajuda pra caramba. Ajuda muito, hein, Godinho. Tá pior que o quê, Godinho? Aqui é pra ter um aqui, ó. Aqui é, Romel. É o C, falta o C aqui, cara. Aqui, cara. Aqui embaixo, aqui escondido pra cacete. Ah, tu ligou aqui embaixo? Ô, cabocê. Tá, então esse outro aqui, cabocê. Eu passei pra cá, ó. Aqui onde eu tô aqui mais ou menos. Não sei onde. Ah, esse aqui eu vou lá pegar ar de novo. Vem cá pegar ar de novo. Tem ar aqui, cara. Não é... O que que é isso aqui? Osso afundado, né? Bugado aqui. Ah, esse osso afundado aí é difícil de achar. Se for coisar, já pega. Não, não dá pra pegar. Ele tá bugando aqui pra mim. Tem que cavar ele. Não, mas ele tá... Como assim? Tá só pegando, pegando. Pra quem gosta de apostar, nós não gostamos de apostar, Marcelo. Tá na live errada. Aqui, Godinho, ó. Cadê o Godinho, cara? Vem pra cima, pra cima, pra cima. Aqui, aqui. Olha pra mim, olha pra mim. Tô vendo o Dudu. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui. Olha, roda a câmera. Eu tô encostado aqui. Olha aqui pra baixo. Olha aí, olha aí. Aqui tem um caminho aqui, ó. Não é esse bicho aqui? Não é esse aqui, Roma? Que eu tô na frente aqui? Esse aqui? Não, aqui é um vidro. É aqui dentro do vidro, ó. Entendeu? Aí que tá o botão? Claro, aqui dentro desse vidro aqui, ó. Não sai esse aqui. Aqui, vem cá onde eu tô. Olha aqui, ó. Aqui. Ó, vira, vira. Tá vendo? Já tô te vendo. Tá, eu tô indo lá pegar a área. Tá aqui, ó. Aqui dentro aqui, onde eu tô aqui, ó. Ah, ele tá dentro que eu tô. Esse com o Roma passou ainda. Tá, entendi. Ah, é ali, ó. Entra ali. Lembrei. Deixa eu lá pegar. Tô com cinco reais aqui já. Aqui é bom da Catocha, né? Eu tô com o oxigênio agora. Cê não gosta de aposta, não? Nós não gostamos. Que aposta não é legal. Ah, louco. É uma coisa que eu tenho raiva é essas coisas, essas pessoas que apostam. Não, tá doido. Joga o raiva, filha da puta! Tá bom. Aqui, 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 ó. Perdi, perdi de novo. Vão tu tá? É aqui, aqui. Aí, tá, tá. Ok, tá. E vai por onde essa merda aí? Aqui não entra. Aqui não entra, aqui não entra. Não é lá por cima, não? Aqui, aqui, aqui. Achei, achei, achei. O cara é um deus do jogo. Onde vai? Aqui, aqui, ó. Tá quebrado, é verdade. Tá por cima não, aqui por cima não. Não tá quebrado não. Porta aberta. Como é que faz? Tá quebrado, Godinho. Tá quebrado. Ah, tem a porta aberta também, ó. Será que tem oxigênio aqui mesmo? Aqui embaixo? Ah? Oxigênio aqui embaixo. No racho da mangueira. Aqui embaixo, embaixo não tem. É, cheguei agora aqui embaixo pra ele pegar a mochila. Ah, daí tu tem que entrar no tubo lá e salvar na cama e pegar o oxigênio lá dentro da... Deus, eu me perdi, me perdi. Eu me perdi. Tá, onde é que é mesmo? Tá, mas o botão já tá ligado aqui, Godinho. Como que eu já tive aí, né, Roma? Tu já ligou? Acabei de ir aí. Acabou de ligar já? Porra, ligou. Mas que merda, cara, que eu tava ligando o cano ali. Tu tava pegando um molário, eu tava ligando o cano? Merda, cara. Pronto, cheguei. Cadê o Dudu? Dudu, quer pegar ou não? Ah, agora abriu o buraco no teto aí, ó. Agora dá pra ir pra cima. Aí que aperta. Já apertou, já? Ok. Tem, acho que sim. Não, energia... Procurando a cama, aí. Pronto. Ah, ainda não deu aqui ainda. Ah, achei. Ou é automático, o do Roma? Ih, vocês foram lá no antigo? Ih, agora eu fiquei trancado com os bichos. Ótimo, né? Onde que os bichos, cara? Você já entraram na escotilha no teto? Não. Tô aqui dentro aqui ainda. Nós tamo aqui, ó. Você foi... Você foi lá pegar a ala na onde que veio? Energias, energias. Oi, sim, sim. Vamos abrir a porta, tudo bom? Aqui, ó. Oi. Oi. Volta, volta. Salve. Volta aqui. Meu Deus, cara. Deira a volta. Tá, entra na escotilha. Entra, é. Tá. Eu tô embaixo na escotilha, não dá pra entrar, pô. Que isso? Cara, que dá. Tá aqui, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Só chega perto, ó. Então vai. Tá aberto? Não, aqui onde eu tô não tá. Que medo, ó. Não, não. É outra aqui, é outra. É burro, né, cara? É burro, né, Godinho? Caramba, Godinho. Cadê o Dudu? Agora o Dudu vai morrer afogado de novo, cara. Não vou, pô. Eu tô pegando os bagulhos aqui. Tá fácil pôr aí dentro. Agora vem cá, Dudu. Tá cheio de bicho aqui. Cheio de bosta. Deixa eu aproveitar pra tomar aqui. É, mas o meu boneco não quer sair daqui dentro. Tá, já vou botar minha katana que o pai, né? O pai... Fechou, tô descendo, tô descendo aí. Mas tem documento? Ah, mas eu não vou patinar. Os documentos a gente tá lendo também, Lid. Não dá muita bola pra documento, não. O meu boneco vai sair daqui, uma. Onde que cês tão? Onde que cês tão? Caramba, o Godinho não consegue subir num buraco, cara. Bora. Olha lá, viu o Dudu? Olha lá, parece um peixe, vai. Isso, cara. Pô, Godinho. Que merda, cara. Aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver o que que era. Deixa eu ver o que que era. Deixa eu ver o que era. Ela tá trancada agora, depois. Deixa eu ver. É isso? Não, não. Agora é aquela... É a outra, é a outra. É a outra que eu fui lá e falei assim, ah, não abre. É isso. Dudu passou por ela. Passou, Dudu? Não, não. Eu fui pro baixo, pela água. Pela água, eu passei. Ah, não. É pela água mesmo. Deu certo. Ah, tá. Não. Essa aqui é onde que... Coisa? Que merda é essa? Essa aqui. Nossa, quanto giro, cara. É muito túnel. Não, não. A gente não passou aqui. Não, tem outra porta aqui que abre. Aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu. Tem uma rampa aqui, ó. Aqui onde que eu tô. Aqui onde que eu tô. Tem uma rampa aqui, ó. Aqui onde tem a pegada do cara. Ah, a pegada do cientista. Essa, 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 essa. É aqui mesmo. Tem um boy aqui. Ó, acho que não é um boy, não. Acho que é só... Os louva-a-deus. Pois é. Mas pelo menos não é só aqui. Caiu o Dudu também. Ah, caiu muito junto. Eita. Ó, o chip tá aqui, ó. Peguei. Boa. Amorizando. Que que é essas bolas aí, cara? Olha que legal. Agora dá pra ver um fundo d'água. Ó, Redora, que louco. Que que é essa? Couve de músculo? Você vai pegar isso aqui na mão. Couve de músculo? Acho que é comida. Um broto. Restaura a fome quando gerido, mas também causa dor. Uma faca de dois legumes. Comida, será? É comida, comida. Mas perde vida. Tá bem. Tô comendo essas bolgarias. Comendo essas bolgarias de couve. Ó, agora a gente vai lá pelo Dudu, ó. Acabou a água, né? Despediu a água, né? É. É. Acho que agora a gente sai... Ah, é verdade. Agora a gente sai aqui, ó. Sai pra cima e já... Veja. Ou se for, você caiu no buraco aqui? Mas não pegamos o chip ainda, gurizada. Eu peguei, eu peguei, pô. Não, tá na água. Abre o mapa pra tu ver. Acho que tem mais de um chip. Tem mais um pra pegar. Vamos nesse próximo, hein. Ah, mas daí... Aí tem uma merda numa aranha aqui também. Deixa eu marcar. Tem mais um. Ah, marquei, marquei. É pra tá marcado o chip. Não, ele ficou marcado lá em cima d'água. É em cima? Não, é. Acho que é em baixo. Eu vou procurar aqui na direção. Eu vou procurar aqui. Meu Deus, mas eu escutei um bicho aqui do meu lado. É, o peixe? É o peixe? O peixe, ele tava em cima da gente. Nossa, esse... Esse laranja grande, hein? É. Vai lá, vai lá. Ah, tô de boa. Tá, o chip, ele tá lá em baixo. Ele tá lá em baixo. Se o Zuzuka vai investir nisso ou se o Zuzuka vai fechar de vez mais. O chip tá em baixo, pô. Não sei como é que chega lá. Eu vou morrer pra aranha aqui, né? Onde? Abre o mapa ali. Onde eu marquei em rosa. Tem um... É pra ter um chip ali. Eu não sei como chega lá. Ai... Eu vou tentar ir por baixo aqui de novo. Tem a porra de um peixe aqui. Nossa, como aquela comida de vinho não é boa, Roma? Peixe tudo, né? Ah! Tô passando fome aqui. Eu vou ir por baixo aqui pra ver. Tá, Dudu. Tem muito bicho aí, Dudu. Vou ali em cima. Tá, por aqui tem um dinossauro. Deixa eu ver o outro lado aqui. Mas eu acho que é só entregar esse chip aqui. Eu acho que é secundário, Dudu. Deixa eu ver. Queria pegar pra ver aqui. A gente libera alguma coisa. Eita. Mas esse aí eu peguei também. Se eu não lembro onde. Eu acho que você ia... Será que é atrás de dinossauro? Não, atrás de dinossauro não. Eu tô aqui e não tem nada. Eu vou ali entregar. Calma, qual é o objetivo do jogo? A gente tem que crescer, cara. Deu uma merda no experimento. Que porra é essa? Ah, é o pneu longo. É o vagalume. Corre, corre, corre. Essa merda se falou. Onde você vai? Pô, ali falta um... Mas tem umas 40 aqui, não é um... Godinho, foge, Godinho. Foge que tem uns... É, não. É bom, Bill. Vou ficar ali mesmo. Ih, tem uma aranha. Não veio atrás de mim, Godinho. Já fui. Foi pra casa ou veio atrás? Ah, já tô atrás de hitter. Ele já tá na boca aí. Eu não consigo ir. Não, vazei, vazei. Só vou entregar o chip pro bugle. Bo, 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 bo. É, o principal vocês pegaram, né? O chip principal já foi pego. É, aquele ali eu não lembro agora. Depois eu vou sentar calmo pra tentar me lembrar. É o último super chip, ó. Deixa eu ver o que ele vai mais a fazer. Lagoa. Vamos ver. A lagoa encontra laboratório, já fizemos. Ó, localize o Skab do Wendel. Wendel. É, agora é outra coisa. Agora é outro. Agora é lá no... Agora é lá no... Agora é lá no... Skab do Jardim Superior. Ah, esse é o do Fumigueiro. Do Fumigueiro? Não, do Otago. É do... Cupinzeiro, Cupinzeiro. Não, mas não é lá. Mas lá tá chip do burgo, não é chip que a gente quer. Eita, agora... Ah, é uma área nova. A missão não tinha antes, então. Não, não sei. Não. Não, não é não. Tem toda uma área pra explorar lá em cima ainda, que não... Aquela vez eu tentei explorar, não tinha nada. Aonde que é, aonde que é. Na direita, em cima, na direita, sabe? Então, mas não é... Localize o Skab, não. Aquilo lá não é Skab. Aquilo é outra coisa. Skab? Isso aqui é um chip. Ah, mano, não... Chip perdido do burgo. Ali, o que é que tá escrito aqui? Chip perdido do burgo. Para de cantar, cara. Eu não achei o chip que tá marcado aqui. Depois eu encontro. Deixa eu ver o que é que liberou. Livro de sebe, conjunto de plástica, isca, fumbigilete, conjunto, emissor de fragrância... Ah, não. Vou pegar o do dente de leite aqui. Missões aqui. Marcador flutuante... Ah, não vou mostrar o negócio da água, né? Da água, por enquanto, não. Tem um chip ali, mas eu não lembro como é que pega ele. É no quintal superior. A gente vai ter que ir lá pra cima e procurar. Vai ter que procurar lá na parte de cima o Skab do cara. É um velaginho verde. Car... Liberou aqui pra nós. Agora é uma missão diferente que não tinha essa do Skab. É tipo um reloginho verde que tem. Sim. Um reloginho verde. Fica lá na parte de cima e procura por tudo, né? Eu não achei o chip que dá. Não? Então deixamos. O martelo trecho que a gente precisa fazer, né? É porque eu peguei já, Dudu. Certeza que eu peguei. Chifre de boi negro e... Pô, onde é esse boi negro aí? É lá... É perto do cupinzeiro. Não lembro dele, Godinho. É aquele grandão, né? É. Tu morreu três vezes. Não lembro dele. Não, não faz uma coisa. Ô, Godinho não lembra, cara. Saiu. Mais. Tem que ir lá amanhã porque a gente vai ter que pegar o caravão. Não, não. Agora com calma. Porque a área nova. E lá é uma área difícil. O que que mata o sal? Nada? O sal? Não lembro que eu ia... Só pra fazer uma dinossauro aqui. Tem um... Tinha um item de dinossauro? Pois é, Ivan. Eu não lembro que tinha um dinossauro aqui. Acho que é uma chave. Mas não lembro que a chave abre. Pode ser... Ah, eu acho que é um tal chip, cara. É uma escotilha, cara. Esse chip que o Dudu quer. Tem que procurar, na real. Tem que... Procurar, cara. Você pode ser smart, fast, lucky... Ou apenas... Salgado. Formiga. Ah... Formiga leão. Tá. Seguinte. Pessoal, vamos ficando por aqui. Quero agradecer o Dudu, o Godinho. A gente vai salvar. Acabar de organizar aqui. Amanhã, eu não sei se tem live. Amanhã eu vou lá plantar grama. Amanhã. Eu não sei se tem live. Mas eu aviso vocês. Se der, eu faço uma live a tarde. Amanhã não tem pampão a tarde, né? Se der, eu faço uma live a tarde. É... É lá do celular, lá na praia, lá. E deixo lá e vocês ficam vendo eu plantar grama lá. Um beijo pra vocês. Até... Até... Fica ligado no Instagram que amanhã eu falo pra vocês. Falou, rapaziada. Quem não seguiu no TikTok, agora vou falar por isso que a live tá acabando. Segue lá no TikTok. É... Boa quinta-feira pra vocês aí. É importantíssimo seguir no TikTok. Amanhã tem mais live. Amanhã tem mais live. O cassino pretendo fazer lá, né? Então, é isso. Valeu quem acompanhou e amanhã voltamos. É isso. Um beijo, um queijo. Falou. Obrigado.